Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada que vocês pediram bastante e ela veio, mesmo com o avião dando pane. Ela está aqui hoje, psiquiatra, escritora, autora de Best Sellers, doutora Ana Beatriz Barbosa. Boa noite! Muito obrigada por ter vindo, viu? Que isso, é um prazer. Vai ser muito legal o papo. Então já vamos dar os recados, né, pra gente já poder embarcar, tá certo? Ó, se você quiser, se você tiver dúvidas, quer mandar pergunta pra Ana, só acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o limite de 10 mensagens, então manda rápido. Lembrando que você pode mandar tanto em texto como em áudio ou vídeo pra sua carinha aparecer ali. A gente gosta muito quando tem vídeo, tá? Só avisando. Se você quiser também anunciar sua loja com a gente, fazer sua propaganda por 4 mil sparks, a gente faz aquela propaganda boa. É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um subgrátis por mês e aí você consegue apoiar o nosso canal sem gastar nada e a gente vai ficar mal feliz. Canal de cortes. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, inclusive fizeram um canal de pulpe agora com nossos conteúdos, que tá muito legal, tá tendo bastante acesso. Se você quiser criar, você pode, desde que você siga uma regra que é, espero o episódio terminar pra você soltar depois. Não queira se adiantar pra pegar as views, porque aí a gente corta suas asas e não solta suas feras. A gente solta nossas feras pra você. E aí você vai ficar sem o canal. Mas pode criar que a gente fica super feliz. Muito bem. Temos surpresa? Temos surpresa. Vamos ver a nossa surpresa? Se liga na tela, doutora Ana. Vamos lá. Ê! Que fofo, cara. Que fofo. Muito grafinha, né? Olha o brinquinho mesmo. O brinquinho. Ficou. Você tem uma foto que você tá com essa blusa, exatamente com essa pose, sim? Eu tenho essa blusa, eu tava pensando você ter uma foto com essa pose, mas é bem provável que sim. Sim, porque essa foi a referência É bem provado Porque tá de golinha, tá de golinha também É, eu adoro golinha É chique, não é? Golinha é chique em todas as estações Eu acho lindo e não consigo usar Eu amo Eu não consigo, nem correntinha pra mim tem que ser Eu não consigo nada aqui Eu fico olhando e vejo assim Mas não dá alergia Não, não é só agulhinha Então, eu acho Eu nasci quase não nascida Eu nasci com cordão umbilical E eu já conversei com algumas pessoas Que me dizem que pode ter alguma relação com isso Que eu não trabalhei muito bem Inclusive ela pode te dizer Pode, pode ter alguma relação Eu corro mesmo, incômodo Eu acho sempre que tô sufocada Qualquer coisa no pescoço eu já Então eu não uso, mas eu acho lindíssimo Eu também acho que tô esperando o frio Pra poder usar uma caixa réu assim Com um sobretudo Nossa, cheguei, vou pra Nova York Vou pra Nova York Pegar meu copo de café E vou falar Meu Deus, estou atrasada Naquela mug, né? Você vai tá passeando Mas vai fingir que tá Exato I'm late, I'm late Achei um táxi Nossa, meu sonho Meu sonho Diabo Veste Prada Que foi a Total Que foi a influência E a gente tem pessoas Tem pessoas importantíssimas com a gente É verdade Mas a gente tem que falar O código do emblema também, né? Que é mentes perigosas É isso? Esse é o código Pra você resgatar Gratuitamente na nossa plataforma VênusPodcast.com.br E a minha parça tava falando Quem tá com a gente hoje É a Paramount Plus Que vai dar uma indicação de série Que inclusive Eu acho que é um assunto Que te interessa bastante, doutora Vamos lá É uma série que é assim Olha só É uma influenciadora Que ela tá ali batalhando Pra ter o perfil dela Pra ter o seu, sabe? O seu verificado O seu verificado É, pra ter ali seus seguidores Pra fazer suas publi, entendeu? E ela tá lá naquela batalha Só que o que acontece? Ela tem um lado B na vida dela E o lado B na vida dela É que ela é uma serial killer Ah, só isso? Apenas Bem leve, bem tranquilo É uma versão leve do Dexter Bem atualizada É isso É isso Há seguidoras que contam a história Que conta essa história Que a Cris tava comentando Só que também aparece Uma pessoa do passado Pra piorar Uhum Ameaçando ela É Então, assim No dia que ela completa Cem mil seguidores Ela tá lá festejando Que tá completando É o primeiro assassinato dela É E aí entra na reação em cadeia Vira serial killer e tal Aí daí pra frente é só pra trás Ah, ela comemora Comemora matando alguém Olha que legal E aí Não, faz sentido Faz sentido Pra ela faz sentido Sim, pra um psicopata Ele não tem prazer Como a gente tem prazer Ah, entendi O prazer do psicopata Quanto mais grave No caso do serial killer É o ponto mais grave Na tabela É o mais perverso É o mais indiferente O prazer dele Não é como o nosso O prazer dele É subjugar o outro Fazer o outro sofrer E ver o outro Clamar pela vida Que ele vai tirar Então tem uma explicação aí Da nossa personagem Claro, claro Caramba Eu não vi essa série Mas assim Totalmente coerente E dá pra ver Porque são seis episódios De 30 minutos Dá pra você maratonar Num dia só Com certeza A gente tá combinando De assistir junto A gente vai fazer Uma noite do pijama Aqui pra assistir É, vai botar aqui E ficar aqui assistindo É isso A gente vai fazer Porque a gente tá Muito curiosa pra saber Porque daí Como é que ela vai lidar Com essa situação Onde é que vai parar Será que ela vai Se livrar de um lado E ficar com o outro Ou vai... Não sei Porque nesse primeiro Nesse primeiro assassinato É o dia da festa E depois vai desencadeando Outras mortes Só que aí aparece Esse cara do passado Que ameaça ela De cancelamento Só que ela continua lá Postando normalmente Nas redes sociais dela Como se fosse a vida perfeita Aí eu tô curiosa Pra saber o que vai acontecer Eu também tô muito curiosa Só você assinar A Paramount Plus Que os episódios Já estão disponíveis Ok? Quem tá com a gente Hoje também, minha parça? Quem tá com a gente Hoje é o Fatal Model Com esse símbolo Lindíssimo Que eu acho muito style Esse símbolo Que é A Fatal Model O que que é o Fatal Model Ele é o maior site De anúncio De acompanhantes do Brasil E eles têm chamado Muita atenção Exatamente por esse tom Profissional e respeitoso Que eles têm Então eles tratam assim Com muita Muita Como é que eu vou dizer Muita Muito cuidado Dos profissionais Sabe? Sensibilidade Isso Era essa palavra Que eu tava procurando Sensibilidade Então é muito E eles têm chamado atenção Justamente por isso Porque a gente sabe Que é um segmento Que ainda sofre Muito preconceito Temos o tabu E eles estão postando Inclusive vários conteúdos No canal do YouTube deles Pra quebrar meio que Esse preconceito Que os profissionais Do sexo sofrem Também pra Dignificar ainda mais A profissão Então eles dão dicas De organização financeira Dão dicas de segurança Dão dicas de saúde Isso também pra educar A gente E os contratantes Que é muito importante Então você quer saber Um pouquinho mais Quer se interar Do conteúdo Conhecer melhor Até o trabalho Dessa galera toda Então você pode Pegar o seu celular Mira aqui No QR Code Que tá na sua tela E você já vai direto Lá pra conhecer O canal E todas as Todas as informações Do Fatal Model Exatamente isso Muito bem Agora vamos Deve ser bem interessante Sabe por que Todas as meninas De programa E os meninos De programa Eles são Meio psicólogos Tem gente Que procura Um garoto de programa Ou uma mulher De programa Para conversar É verdade É bem comum Pra não se sentir Sozinhos Pra fazer companhia Não Muitos Muitos vão Pra falar a vida Eles ouvem muito Então assim Esse tipo de seleção É super interessante Tem que gostar De ouvir Eu vi um filme Outro dia Acho que era Ai meu Deus Será que era esse O nome indecente Se eu não me engano Não vou lembrar Que era isso Era uma São duas irmãs E aí Uma irmã Tipo não tá bem De vida e tal Liga pra outra A outra vai Pra ajudá-la E aí a irmã Chega Isso que eu tô falando É a premissa Não é spoiler não Do filme Que a galera já fica puta E aí quando a menina Chega pra ajudar a irmã No dia que ela chega É logo o início do filme A irmã É assassinada E aí ela começa Ao invés de chegar E descobre que a irmã dela Tava sendo come girl E aí desenrola todo o negócio Então aí tem essa história Por trás Dos caras que tinham Essa relação meio que Não, ela é minha Ela, sabe E aí ela começa a descobrir E aí rola a história Mesmo que não vão entrar Daí pra frente Que daí vai dar história Sim, sim, aí vai dar história Mas é exatamente Essa questão Dessa relação meio maluca Das pessoas que não entendem Não separam Exato Mas é muito mais comum Do que a gente imagina Principalmente se repetem O mesmo A mesma menina Ou o mesmo menino Tem gente que vai Para conversar Eu tive um caso Que foi muito interessante Foi uma menina de programa Que ela estava Frequentava uma termas E aí chegou um dia Um cara Que já tinha rodado Com todas as outras E aí queria ela E aí ela estava Muito chateada Porque era o último dia De uma novela Chamada Celebridades Do Gilberto Braga Claro Se lembra? Sim Quem matou o Linneu Exatamente E aí o cara foi E pediu Ela falou Bom, tem que obedecer Vamos lá E aí ele chegou Ela falou assim Que saco esse cara Não sei o que Não gosto dele Porque ele já rodou Com todo mundo Aí ele chegou para ela E falou assim Posso fazer um pedido Inusitado? E ela olhou e falou assim Depende, pede Ele falou assim Não vamos fazer nada Eu vim aqui hoje Só para ver O último capítulo da novela Aí ela falou Ótimo Tudo que eu queria Pois bem Nessa história Ela achou aquilo fofo Lindo Eles estão casados E felizes Que loucura Que legal isso Caralho Ela falou assim Eu descobri Que um homem Que se dispõe A pagar um programa Para assistir Um último capítulo De novela Eu falei Esse homem É o homem da minha vida Casaram Tem filhos E são muito felizes Que história legal Que história legal Eu amei essa história Real também Tanto que eu falei assim Gente Uma coisa incrível Porque ela estava Com mil pés atrás E ele teve vergonha De pedir para as outras Porque ele já tinha Feito sexo com as outras Então quando Era ela A única Que não Ela meio antipática Ele falou Posso fazer um pedido Inusitado Fez Graças às celebridades Olha aí Graças à novela Acabou a novela Começou a vida real Exatamente Gente Que incrível Essa semana Um amigo meu Amigo Não posso dizer que é amigo Uma pessoa que eu sigo No Twitter Que me segue de volta Mas é aquela relação Que você não sabe Nem quem é a pessoa Sim Ele estava comentando Que ele tem uma amiga Que ela é garota de programa E ela Amiga dele Há muitos anos Ela foi visitada E eles tinham marcado De fazer um tour Na cidade dele E aí Um dos caras Que É um dos caras Que ela atende Que tem essa Maluquice De é minha Não sei o que Começou a descobrir O telefone dele Mandar mensagem pra ele Quem que você pensa Que é e tal E ele Ele falou Eu orientei ela A procurar a polícia Porque não é nem Por ser eu Eu sou amigo dela Mas ela pode namorar Ela não vai poder ter uma vida Porque esse cara Tá achando que ele é dono dela É Ocorre também muito Né Essa fixação Assim Isso acontece Demais Mais do que a gente imagina Assim As meninas de programa Sofrem muito essa coisa Desse tipo de 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 assédio Porque fica As pessoas Tem caras que confundem Literalmente A realidade Com Com o mundo real A pessoa A pessoa Que confunde Eu vou entrar nisso agora Então pra te perguntar Uma coisa Eu assisti O Golpista do Tinder E o Inventando Ana Inventando Ana É E aí Tava conversando sobre isso Ontem de ontem Não lembro Que eu falei Eu tenho a impressão De que Ele É mais filho da puta Do que ela Ela eu acho Que ela tem mais Uma desestabilidade Ali Porque tem hora Que parece que Ela mesma acredita No que ela tá falando Ele me parece mais Entende O que eu quero dizer Eu entendi No caso dela Mas ele também Então Ele me parece mais canalha Porque ele Ele sabe mentir Muito bem Mas ele usa A mentira dele Para se dar bem Sim Ela vai se fudendo Com a própria mentira Ela passa a acreditar Apesar de ela se dar bem Pontualmente Mas ela não faz fortuna Com a própria mentira Ela não É Tem hora que ela chora Contando a própria história É meio que uma coisa Maluca ali Ela Ela de fato acredita Né Quando ela fala Eu vou chamar fulano Ela de fato acredita É Eu acho por exemplo O golpista do Tinder Eu não tenho dúvida De que ele é um Golpista Do mal mesmo Assim É um estelionatário afetivo Pronto Pronto É um 7-1 Né Que a gente chama Literalmente Tá no código penal Então ele faz tudo Milimetricamente calculado Ele não diz uma palavra Que ele não sabe O que que vai pegar Na fraqueza Ou na sedução Ele joga xadrez Com as pessoas Essas pessoas Sem querer te interromper Mas eles conseguem Reconhecer A fraqueza da vítima Com certeza Por exemplo Uma pessoa Quando a gente diz Que uma pessoa Não tem empatia Não tem sentimentos Pelo outro O que que acontece Você tá falando De uma pessoa Que o outro É simplesmente Um objeto de uso Então pra que que uma outra Pessoa serve Se eu não tenho empatia Por você Ou por você Você só serve Pra eu ter Ou diversão Ou status Ou poder Você é um objeto Literalmente E ele consegue reconhecer Quem tá mais suscetível Ao golpe Sim Não só quem é suscetível Mas quem é E tem uma coisa engraçada Quem tá mais suscetível Quem tá mais carente Quem acredita Quem é mais manipulável Quem é mais influenciável Porque você tem que entender o seguinte Essas pessoas são 100% razão E zero emoção Sim Então eles conseguem estudar sempre a vítima Não é uma coisa assim Por acaso Eles levam muito tempo Até chegar a você Sabe o que você gosta Sabe o que você posta Tipo musical Sabe a sua lista Do Spotify Aquela série do You Exato Que o cara É Antes dele chegar na menina Ele já tinha Não Todo psicopata Estuda profundamente As suas vítimas Não é uma coisa aleatória Não é tipo assim Por exemplo A gente Eu sempre coloco Que um pedófilo É um psicopata Né Principalmente o pedófilo Quanto mais Né O que que acontece Você já viu algum pedófilo Em praça pública Ou numa pracinha De alimentação Do shopping Estuprando uma criança Ele leva meses Se passando por alguém Da idade Chamando pra jogar o joguinho Marcando o encontro É tudo muito Seguindo de carro É tudo muito calculado Tipo assim Seus pais estão em casa O que que seu pai faz Monta um covil Dentro de casa A prisão Que vai deixar Exatamente É tudo muito calculado Eu acho muito assim Curioso Como em alguns casos Em que existe A denúncia de pedofilia As vezes a pessoa Pra defender O pedófilo Fala coisas do tipo É impossível Ele é muito próximo Da família Sim meu amor É exatamente Exatamente isso Porque ele é próximo Da família O não próximo Não teria conseguido Chegar perto da criança Não só próximo Eu digo mais Hoje Primeiro lugar Padrasto Segundo lugar Pai Terceiro tio A quantidade De bebês E nos últimos Cinco anos Tá acontecendo Um fenômeno Que a gente não Tá explicando muito Mas comercialmente A gente começa a entender Que os bebês Por exemplo Vídeos de sexo Com bebês Abaixo de um ano Tá valendo Cinquenta mil reais O vídeo Pra se vender Então isso tá Gerando um abuso sexual De pais O que chega de criança Hoje Em hospital Com doença venérea E o pai Diz que não aconteceu nada Das maiores desculpas Assim Ah se queimou Tava perto de uma tomada Do aparelho E se queimou Então se a criança For um pouquinho mais Velha Seis anos Oito anos Ela passa o dia todo Numa bacia de água Por isso que deu isso Só que tem que isso Não dá cancro Não dá doença venérea Entendeu Então assim É absurdo Absurdo Agora que Os serviços Estão mais preparados Para fazer essa denúncia Antes Ninguém imaginava Vinte anos atrás Um pai Estuprando uma filha Sim E hoje O que tá acontecendo É pior Porque existe a participação De mães Até pouco tempo atrás Tinha uma ilusão De que não tinha Mãe psicopata Mãe que usasse A filha Para isso Não Ocorre E você tá falando Do golpista do Tinder A diferença Da mulher Eu não vi inventando Ana Eu vi o golpista do Tinder Ele é um psicopata clássico Agora Ela Pelo que você tá falando É A gente tem que entender Que a psicopatia masculina É diferente da feminina Se apresenta de outra forma Qual a diferença Por exemplo A psicopatia Masculina Ela tem Uma agressividade maior Ela tem uma objetividade maior Porque o homem Tem essa coisa O homem tem mais testosterona Que a mulher Por isso que é muito mais fácil Você achar um serial killer Um homem Do que serial killer mulher É raro Agora Isso não quer dizer Que a mulher Não faça maldade Ela faz de outra maneira Ela é mais dissimulada Por exemplo A mulher usa muito mais Das artimanhas Tipo assim Se ela quer matar o marido Ela vai envenenando aos poucos A gente teve isso na novela também Né? A cara contando O Fagundes lá Que deixou ele cego Exatamente Lembra? Exatamente Que era a Vanessa Giacomo Sim Eu lembro de uma cena Dessa novela muito doida Que é a hora Porque os filhos começam A falar pra ele E ele não acredita Fala e não acredita Ele briga contra a família toda Que novela que era? Era uma Do Caramba Vem com a gente Pesquisa aí por favor Novela que o Antônio Fagundes Era Susana Vieira Era mãe Foi aquela que o Aquele menino fez Aquele papel Amor à vida Isso mesmo É do tio Félix Tio Félix Isso Que ele arrasou É que arrasava Ele era ótimo O Félix era filho Do Antônio Fagundes Isso Do Antônio Fagundes Da Susana Vieira Isso aí Ele era homossexual O Antônio Fagundes Não aceitava Isso E no fim termina Os dois de mão dada Na praia Numa linda cena Nossa Nossa de chorar Com o pôr do sol Nossa Nossa Já me emocionei É verdade Mas é Não Eu ia falar que tem uma Tem uma cena Que eu acho maravilhosa Que é os filhos começam A denunciar ela E ele não acredita Porque ele tá apaixonado Sim E não Não é Não é Não é E ela fazendo ele assinar Cheque em branco E ela fazendo não sei o que E tal E ela tá com o amante Dentro de casa e tal E ele não desconfia Porque ele não vê Sim Então ele só se preocupou Em fazer silêncio É E aí tem uma cena Que ele tá assim Ela fala Ah amor Eu tô indo pra cidade Não sei o que Vou fazer não sei o que Tá Aí ele tá parado assim Aí ele ouve A porta do carro Tá 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 Bate a terceira porta Ele fala Três batidas É É a hora que ele se liga Começa a se ligar Que tem mais alguém Porque o motorista entrou Ela entrou Que terceira batida foi essa Exatamente E aí Então assim A sofisticação Da psicopatia feminina É mais elaborada Aí quando você vai Nessas seriados Que mostram assim A realeza Né Inglesa Você vê sempre Aqueles anéis maravilhosos Que as mulheres botavam veneno Abriam e iam botando Ah sim Aquele anel que abre Exatamente E o relacionamento abusivo Também masculino e feminino É diferente? É diferente É diferente Bem diferente Por exemplo O relacionamento abusivo Do homem pra mulher É muito mais É intenso No sentido físico Né Daquela coisa de Pode não bater Mas segura É Ameaça Vou fazer não sei o que Com sua família Seu filho Tem toda uma coisa E a violência física também É bem mais Né Agora Na mulher Tem muito mais uma coisa Que É o escândalo Só que tem Que é um escândalo Que o homem não denuncia Porque o homem Acha tipo assim Ah ela me ama Sabe aquela mulher Que chega Vai no trabalho Faz um escândalo Ou quebra o carro Tem muito ciúme Tem muito ciúme O homem faz uma leitura Dessas mulheres E muitas delas São extremamente perversas Né Porque você chegar Expor a vida Do teu parceiro Ou falar coisas Que não são verdades Eu tive uma vez Uma paciente Que ela Pra acusar o marido Que não tinha feito nada Só tinha ido embora Né Ela pegou o armário E jogou em cima dela E foi Fazer a denúncia E eu me lembro Que eu falei Olha Se eu for chamada Eu não posso mentir Ela falou Então reze Pra você não ser chamada Nossa Se não jogou o armário Em você Não Mas já teve caso Que até Já foi relatado Na mídia Da mulher Que o cara Só conseguiu Se livrar da denúncia Porque tinha câmera Escondida no condomínio Que a menina Tava se cortando E foi E denunciou E aí Pra sorte dele Ele tinha a câmera No condomínio Pegou E aí ele conseguiu E viu que era mentira Isso hoje Já está mudando um pouquinho Até porque as pessoas Já sabem Eu acho que um grande marco Na história da psicopatia feminina Em termos de ficção Foi a novela Caminho das Índias Foi quando a Letícia Sabatella Fez a Ivone A Ivone Era aquela mulher Linda Bem vestida Cara de anjo Cara de anjo E tinha aquela Aquela premissa Tipo assim A beleza não tem Não associar maldade Tinha essa Essa crença E eu me lembro Que quando Nessa novela Eu dei consultoria Pra Letícia Sabatella E eu me lembro Que a Letícia Quando a gente Eu falava assim Você não sente nada A Ivone não sente nada Ela vai acabar Com a vida do outro Ela olhava pra mim Com aquela carinha E falava Mas por que existe Psicopata Eu falei Não sei Aí por fim Eu falei É porque deve existir O bem e o mal Pra gente escolher o bem Foi o mais que eu consegui E ela conseguiu Passar isso E ela conseguiu Mas eu me lembro Que durante A personagem A novela Ela sofreu muito Ela sofreu muito Assim Carregar aquela energia No final Ela ficou um mês Assim exausta Exausta mesmo Que é uma maldade Por maldade Uma diversão É uma grande diversão Ver o outro sofrer Ver o outro Perder tudo E reinar absoluta E as vezes é um ano De gravação De segunda a sábado Ali a pessoa Não consegue desligar Não tem como É o dia todo É Ela só Ela só é ela Quando ela tá dormindo Ela já acorda E já tem que entrar De novo no personagem Exatamente O Jim Carrey Deu uma surtada Que ele fez o Woody Allen E ele deu uma enlouquecida Demorou um tempo Pra ele voltar Assim a aparecer O Jim Carrey Tem uma personalidade Foi o Woody Allen Eu não sei Eu não tô ligada não O que ele fez Eu vou pesquisar aqui Tá bom Acho que foi o Woody Allen Que ele fez Tipo que ele encenou A vida da pessoa Eu acho que é Se eu não tiver Você vê pra gente Depois Não foi o Não, não Teve também o Heath Ledger Que fez o Coringa Sim 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 E olha que interessante Existe um transtorno Que é a personalidade borderline Que é uma personalidade De um oco existencial O borderline Ele é uma pessoa Ao contrário do psicopata Ela é 100% emoção Zero razão E são pessoas Que estabelecem Uma dependência Muito grande Com o outro Porque elas Não se sentem inteiras Então ela precisa do outro Atores e atrizes Que tem essa personalidade Em geral fazem Perdão Só pra me corrigir Andy Kaufman Ah tá Andy Kaufman É O que eu falei Enfim Andy Kaufman Que ele interpretou E aí depois ele ficou Um tempo assim Meio É isso que eu tava colocando É Esse tipo de perfil De personalidade É São os melhores atores E atrizes que tem Porque em não sendo ninguém O personagem que eles fazem Eles não Não interpretam Eles literalmente são Sim Então são atores e atrizes E quando acaba um filme Eles levam um tempo Pra sair do personagem Porque eles realmente foram aquilo Então é muito interessante isso Porque assim É uma personalidade De muita emoção Pouquíssima razão Então na hora que eles vão Interpretar alguma coisa Eles mergulham fundo mesmo Então se tiver que emagrecer 20 quilos Emagrece Se tiver que Fumar Vai fumar intensamente Não tem metade É tudo muito intenso Ali ó Sim É assim Dizem que ele ficou bem mal Depois Um bom tempo mal Tem gente que não consegue Desassociar tão rápido Sim Que são essas personalidades Com Heath Ledger Heath Ledger foi Também Também Afetou ele psicologicamente? Não é afetar É porque eles realmente Passam a viver aquilo É como se eles não tivessem Nem antes Nem depois Enquanto eles estão fazendo Aquele personagem Eles são aquilo Eles não estão interpretando E aí leva um tempo Para voltar ao que era antes Leva um tempo mesmo Quem passou por isso Há muito tempo Foi Luiz Cardoso Quando fez Leila Diniz Um filme bem antigo Mas assim Ela levou um tempo também Para se recuperar Para perder os trejeitos Da Leila Diniz Para perder A forma de pensar Sim É muito interessante Isso ocorre São os melhores atores E atrizes Não tenho a menor dúvida Se a gente for pegar A lista de Oscar De melhor ator e atriz Provavelmente vai bater ali Pelo menos 70% Sim De personalidade borderline Qual ferramenta Que se usa Para incorporar Dessa forma Um personagem? Não é ferramenta Na realidade Para essas pessoas Que têm a personalidade Borderline É É exatamente isso Como elas não se sentem Uma pessoa inteira Ela precisa dos outros Ela quando ganha Um personagem Ela ganha uma vida inteira Então ela ganha Ela se apega àquilo A vida Da personagem Os parentes Os amores As dores Então é como se Incorporasse aquilo mesmo Que loucura Cara Por exemplo Um personagem Uma pessoa Que a gente vê Uma personalidade Clássica Borderline Era a Amy Winehouse Você vê Aquele desespero Aquela dependência Por aquele Pelo aquele homem Ela não estava Mais sendo nada As últimas Apresentações Da Amy Você viu Uma pessoa Se decompondo Não existindo E ao mesmo tempo De um talento Extraordinário Totalmente Eu me lembro A primeira vez Que eu ouvi Amy Winehouse Sabe quando você ouve E fala assim O que é isso? O que aconteceu? Me deu a mesma sensação Da primeira vez Que eu ouvi A Xadê a Du São dois momentos Auditivos Que eu me lembro Profundamente De parar E falar Isso é diferente Isso tem alguma coisa Bem diferente Não, a Amy era fora da curva Muito fora da curva Totalmente fora da curva E ela se perdeu Se perdeu de si, né? Totalmente Porque em não sendo nada Ela foi sendo o que? Ela foi sendo a filha Daquele pai Que gostava de Músicas clássicas Americanas Frank Sinatra Meu Deus Aquela cantora Bem de blues Billie Holiday Quer dizer Ela bebeu ali Naquela fonte Para agradar aquele pai Depois Ela fitzgerald Ela fitzgerald Então assim Ela foi se tornando Ali a filhinha do papai Logo depois Ela explodiu Para um sucesso Que nem ela estava preparada Você vê que ela Aquela menina saiu de pubs Para ir para uma multidão De gente assustadíssima Aí ela vai e se cola Naquele cara Que na realidade Queria se aproveitar dela E também as drogas Vieram Juntou tudo Juntou tudo Se perdeu Uma pena Uma pena Uma pena Você acha que é um É um Oposto da situação da Britney Por exemplo? Não Eu acho que a Britney A Britney Acho que tem Borderline Não tenho dúvida Tá? E tem uma coisa também Estriônica Tem duas coisas ali Não tenho dúvida Porque assim Eu sou totalmente a favor Que ela tenha recuperado Os direitos dela Não tenho dúvida Mas teve um momento Que ela estava bem fora Mesmo da casinha Bem mesmo É que na real Ela não teve a base necessária Para lidar com esse momento Exatamente E aí depois que ela já estava dominada Aí quem tinha a má intenção Se usou desse momento E seguiu Exatamente Exatamente E eu torço para que esse cara Que ela está agora Seja uma pessoa legal Torço mesmo Porque assim É muito fácil Na personalidade dela Você Dominar Mas dominar De uma maneira muito manipuladora Muito jogadora Eu torço para que seja uma pessoa legal Tomara Tomara Porque ela merece Sim Outro caso parecido Não sei se você já escutou Daquela atriz de comédia Amanda Bynes Não Eu queria muito entender O que aconteceu com ela Porque ela Está totalmente diferente hoje Ela era uma Superstar De vários filmes de comédia Ela é o cara Ela e os caras Um monte E do nada Ela aparecia surtando Nas notícias Assim E aí ela foi diagnosticada Não sei se com borderline Não sei se com bipolaridade Ela perdeu o direito Sobre as próprias decisões Os pais também tiveram Que intervir Que intervir Fazer tutores É Como tutores E ela meio que Saiu da casinha Totalmente O olhar dela mudou Eu não sei O que acontece Quando tem essa mudança De olhar Você tem Olha só Ah tá Sabe quem é? Tá, tá Agora lembrei 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 Gente, não precisa nada Se a gente for lembrar Daquela cantora Gente, a Whitney Whitney Houston A Whitney foi para psicose mesmo Ela só não ficou na rua Por causa daquela apresentadora americana Oprah Oprah Que realmente bancou Olha aí Você vê o seguinte Quando existe a questão Dessa mudança de olhar Yasmin Aí tem a tal da psicose Que as pessoas confundem muito Com psicopatia E não tem nada a ver Ah não Eu também não estava confundindo não Eu queria só entender A psicopatia é maldade A psicose é a saída da realidade Certo Então quando você olha para a pessoa E o olhar da psicose É um olhar que te atravessa É muito interessante A pessoa não olha para você Olha através de você Chega a dar uma sensação de invasão De desconforto De desconforto Exatamente Aí ou pode acontecer De realmente Ter um momento de psicose Isso é muito comum acontecer Em borderlines graves Mas graves Ou então pode acontecer É o uso de drogas Desencadeando Essa questão de psicose Que é mais comum acontecer Como é que as drogas Agem no cérebro Para desencadear essa psicose? Toda droga Tudo que é droga Libera no cérebro Uma substância chamada dopamina A dopamina é responsável Por aumentar o tônus muscular Por aumentar nossa tensão Nossa concentração Mas em dose muito alta Faz você distorcer a realidade Então, por exemplo Se amanhã chegarem assim Ah, descobriu que você Mascando capim-limão Libera dopamina Você pode chamar de droga Com certeza Então, assim Vai liberando Não vai produzindo Então, o que uma droga faz? Faz você dependente Porque uma coisa É você estimular aquela produção Outra coisa é você liberar É como se fosse uma laranja Que eu vou lá, espremo Sai dopamina Eu me sinto bem Só que tem que vai espremendo Eu não vou produzindo Aí, cada vez que eu quero Aquele suquinho Aquela sensação Eu preciso espremer mais Chega um ponto Que eu vou aumentando Aumentando E aí dá dependência Toda droga Causa dependência? Droga no sentido De causar dependência Sim Tá? E esses alucinógenos Tipo o cogumelo Como é que age? Também age na dopamina Mas age também na endorfina Age também Dá uma desregulada na serotonina Os cogumelos Que dizem que quem usa Sai da realidade totalmente 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 E tem uma coisa nos cogumelos Que tem pessoas Que fazem boas viagens Mas tem pessoas Que fazem viagens horrorosas E a gente nunca sabe Qual dessas pessoas Tá predisposta A desenvolver psicose ou não Porque os cogumelos Podem desencadear Esquizofrenia Por exemplo Nas pessoas Que tem uma predisposição genética Então é bem complicado Eu já vi gente Relatar viagens maravilhosas Do tipo Lembrou da vida uterina Vida passada Passada Ok Sem o menor problema Mas já vi gente Ir e não voltar Então A questão é Tem um caso bem próximo Da gente na comédia É O humorista que perdeu o filho assim Exatamente Então assim A questão é Hoje Se a gente puder Porque a gente hoje Pode fazer um estudo genético Né A gente já tem Pega um cotonetezinho Põe na bochecha E você vê lá O perfil genético Para adoecimentos mentais Tem também Para várias outras doenças Cardíacas O que for Se você hoje Tem essa dúvida É melhor pagar Um teste genético Porque se tiver lá Uma predisposição Para esquizofrenia Não vale a pena arriscar Entendi Entendeu Exatamente Eu fiquei interessada Em fazer esse teste Não é nem para saber Se eu posso tomar nada Mas eu fiquei interessada Em fazer esse teste Mas isso hoje tem Inclusive para medicação Chama neurotestagem Para medicação Por exemplo Eu recebo muito Eu sou muito requisitada Para second opinion Ninguém chega no meu consultório Para dizer assim Olha A primeira vez que eu venho No psiquiatra É resolver vir em você As pessoas chegam no meu consultório Para dizer assim Minha última esperança Eu já fiz isso 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 Aí chega com a lista Você não tem noção da lista Nossa E eu peço para levar a lista Uma vez eu peguei uma mulher Que estava tomando 48 comprimidos Aí eu olhei para ela O que você vai fazer comigo Eu falei Primeiro vou desintoxicar Porque isso aqui Eu já não sei O que é remédio O que é você O que é doença Eu não tenho como julgar isso Então o que acontece Eu peço hoje Se a pessoa Me manda um e-mail Porque a pessoa vai marcar uma consulta Eu peço para me mandar um e-mail Porque eu acho que o tempo da pessoa é muito precioso Porque às vezes eu vou ler o e-mail Eu não sou a pessoa mais adequada para ajudar Eu já vi gente que fala assim Não, procura fulano Que o teu problema é um problema mais ligado A neurologista Ah, tá Tá E não a psiquiatria Então eu já faço esse tipo de filtragem E quando ela bota ali Que já tomou todos os remédios E teve super efeitos colaterais Eu já peço para vir com o teste genético Porque você poupa a vida da pessoa E você não faz do paciente Como se fosse um laboratório de teste Tipo assim O que acontecia até pouco tempo Era a psiquiatria não pede exame Eu não sei aonde surgiu Essa verdade Dos médicos psiquiatras Não pedir exame Porque se a gente parla do princípio Que o cérebro é o órgão mestre Que governa todo o organismo É o que a gente mais tem que estudar Então você vai num pneumologista Ele pede a tomografia de pulmão Ele pede os marcadores Para você ter câncer pulmonar E para o cérebro As pessoas iam no psiquiatra Há pouco tempo atrás E as pessoas falam Ah, você está sentindo isso? Não, toma esse antidepressivo Aí a pessoa ligava Pô, não estou me sentindo bem Está dando diarreia Não, isso é da sua cabeça Como da sua cabeça? O organismo da pessoa é diferente Entendeu? Sim E o que tem me chamado a atenção Olha que coisa interessante Eu tenho pedido cada vez mais Esse teste de neurofarmagem Que ele agora está se tornando acessível Antes ele era muito caro E o bom da tecnologia Quanto mais você usa Mais você barateia Então hoje tem convênios Que já cobrem até Porque viram que é melhor Fazer o teste O cara acerta o tratamento E economiza em outras partes Economiza até a internação Porque é um custo Mas não é, né? Não, economiza até a internação Sim Né? Teve uma amiga minha Que ela estava Ela começou a ter problema de estômago Muito problema de estômago E passava E ansia, diarreia E nada funcionava E não sei o que Cada gastro que ela ia Passava o tratamento caríssimo Tinha uns negócios Que ela comprava lá Cada caixinha Negocinho para dissolver na água Era, sei lá R$200 a caixinha Que vinha Não sei quanto sachê E foi Foi, foi, foi No dia a gente estava conversando Eu falei para ela Escuta Você não tinha começado A tomar anticoncepcional? Ela falou Tinha Falei, para Vamos fazer um teste? Para Porque não tem mais Ela parou Sumiu Era isso É isso que eu estou falando Que as coisas hoje chegaram num ponto Que as especialidades Estão tratando só uma coisa O ser humano é inteiro, gente Não tem como tirar a cabeça Tirar o estômago Bota o estômago para fora Trata o estômago Sim Sim Aí as pessoas falam assim Eu peço muito exame Meu protocolo de exame É desse tamanho É muito mesmo Eu fui processada Por praticamente todos os convênios Grandes Ganhei todos os processos Dei um trabalhão Sim Que eu fui processada Não vou falar pela empresa Que hoje ela não me atende muito bem Assim, no Piauí Aí você tem que mandar um advogado para o Piauí Você tem que mandar um advogado Porque eles botavam assim Mas por que você está pedindo? A pessoa não tem nada Eu falei Porque eu quero ver o que ela tem Sim Para saber identificar corretamente Exatamente Então assim Por exemplo Você está falando de estômago Existem dois tipos de problemas de estômago Existe o tipo de estômago Que é causado por uma bactéria E existe o que é causado por um excesso de ácido Se você não distingue isso E dá a gastrite da úlcera Esse tipo de coisa Existe a gastrite por H. pylori Que é uma bactéria normal Que existe no estômago E quando a pessoa está deprimida O que acontece? Baixa a imunidade Essa bactéria que normalmente ajuda a digestão Quando baixa a imunidade Ela prolifera demais Ao invés de ajudar Ela começa a coalhar o alimento Então eu sempre pergunto ao deprimido Está tomando leite? Estou Está começando a ter refluxo? Estou A grande possibilidade que tenha H. pylori Essa bactéria Numa alta muito grande Entendeu? Então por que não pedir endoscopia? Por que não pedir o teste Para ver se é com a bactéria ou não? Porque o tratamento é totalmente diferente Sim Entendeu? Então a gente tem que começar a ver Que a medicina vai ser individualizada Cada vez mais Mas não é individualizada Porque você vai ter 10 médicos Você vai ter alguém que centra E todos colaboram Sim É diferente do que você ter 10 médicos E vai ficar muito mais acessível o preço também Dessas ferramentas Sim Eu tive um paciente muito querido Que ele até é um grande escritor E ele era fumante crônico Tinha parado de fumar tinha um ano E aí todo ano Quando eu pedia a minha bateria de exames Para ele eu pedia a ressonância magnética de pulmão Porque durante 10 anos Estava ali Aquelas células cancerígenas Podiam se manifestar E aí pedi normalmente Aí ele me mandou Uma semana depois Ele me mandou um e-mail Falando assim Querida Bia Não sei o que lá Muito obrigado Olha Pela sua ressonância Foi descoberto um tumor O tumor está bem pequeno Tirei já um pedaço do pulmão E está tudo Não vou precisar nem fazer quimioterapia Aí eu falei Onde é que você está? Ele me disse no hospital Foi num domingo que eu recebi esse e-mail Quando eu fui na segunda Fui visitá-lo Falei Como assim? Foi nessa velocidade Ele foi Foi nessa velocidade Porque o cara que fez a minha ressonância Falou assim Olha Você está com um microtumor Se tirar agora Não precisa nada Cessa Aí foi engraçado Que o pneumologista dele chegou Olhou para mim E falou assim Olhou para mim Mas brincando O que você tinha que pedir Você acabou com o meu fumante Aí ele Não, estou brincando Ele falou assim Caramba Se as pessoas fizessem isso Porque assim O fumante vai levar 10 anos Para limpar o pulmão Por que eu não posso pedir? Eu sou médica Você se forma e me ensina Você pode pedir exame Eu não vou dar o diagnóstico Do tipo de tumor Eu não vou operar Isso aí Passa para o colega especialista Mas a gente tem que ter esse raciocínio Se ele não tivesse descoberto Esse tumor ia crescer Talvez se tornar maligno Exatamente Por exemplo No meu exame de sangue completo Que eu peço adrenalina Noradrenalina Serotonina Hormônio Tudo Eu peço marcadores de cancerígeno A partir de 40 anos Não me custa Porque o marcador Você pega precoce Você evita que o cara Daqui a dois anos Pegue uma coisa Que já está lastrada Por que a gente não pode fazer isso? Custa o que? Sim Entendeu? Com certeza Caramba Outra pauta que eu queria entrar A gente sempre comenta aqui Sobre uma matéria do Fantástico Que fala sobre haters Não sei se você já chegou Sim A assistir Eu queria saber O nome que se dá Se é uma doença Para esse hater Que sente prazer Em ver O outro Muito debilitado Com os comentários dele Olha Eu acho que tem duas coisas Eu acho que tem Aqueles que são perversos Perversos mesmo E existe um grupo Hoje Radical Não sei se você já ouviu falar Nos celibatários involuntários Celibatários involuntários É um grupo De homens Que se definem Como tipo assim As mulheres Não me dão bola Nós não temos as mulheres Porque tem uma cambada De homens Como é que se diz Que ostenta E elas não valem nada Elas só estão atrás De homens Que possam dar dinheiro Interesseiros E eles pregam Que as mulheres Sejam submissas Tenham leis muçulmanas Sim Ouvimos sim falar O Alberto Delísola Comentou com a gente Num episódio aqui Sim Isso E isso está dentro De um grupo de pessoas Que estão muito ligadas Ao terrorismo São pessoas em geral Muito mal resolvidas São pessoas Que adultos fracassados Que eu digo Que não chegaram a lugar nenhum E tem ódio De quem chegou Entendi Isso aí É um problema Muito mais De uma geração E cada vez está aumentando Porque você vê Hoje A geração De 30, 40 anos Tem a opção de gente Que ainda vive com pai e mãe Eu me lembro Quando eu tinha 19 anos A gente não queria comprar O primeiro carro A gente queria alugar O primeiro apartamento Para a gente poder morar sozinho Para a gente poder Batalhar Pegar ônibus Isso era uma coisa Exatamente Hoje em dia As pessoas 40 anos Não vou sair da casa do meu pai Não vou sair da casa da minha mãe E ao mesmo tempo Querem um emprego Que dê a eles Todo o conforto Que eles têm Na casa do pai e da mãe O que é uma contradição Totalmente contraditório E às vezes os pais Também são super produtores Muito Então preferem que os filhos Fiquem em casa Mesmo com 5 anos Exatamente É porque enquanto eu te banco Eu mando em você Sim E muitos pais Tipo assim Se não tiverem Depois de aposentadoria O controle de alguma coisa Não sabem o que fazer Então E tem uma geração de pais Que tipo assim Eu vou dar tudo Para os meus filhos Que eu não tive Gente Dar tudo para os filhos E apostar no fracasso Como pessoa Você está apostando Que seu filho Vai ser um fracasso Ele não vai Põe na pregenade Nada Em geral Esses que são Os que vão esperar Pai e mãe falecer Para pegar a herança Esses em geral Exigem Que tipo assim Eu recebo No meu consultório Barbaridades hoje Do tipo assim Bia eu quero que você Dê um atestado Para o meu pai Me passar a herança Aí eu falo assim Você sabe o que é herança? Olha no dicionário Herança é uma coisa Pós-morte Assim Depois de seus pais morrerem Herança não se dá em vida Entendeu? É pós Não, mas meu pai Já está com 70 Eu falei O que aí? 70 Ele pode 85 Bonito Com a saúde que ele tem É 70 Está cedo ainda Esse excesso De dar Para essa geração Botou num patamar Que eles estão querendo muito E eles estão querendo Tudo aqui e agora A toa Que tem os meninos Da boate Que batem nas meninas Porque não dão bola Para eles Então eu acho Que os haters E é muito aquela coisa Esse emprego paga pouco Tudo é pouco Esse emprego paga pouco Não vale a pena Exatamente Mas se eu fizer isso Mas também não faz o outro Não faz isso Mas também não faz o outro Mas também não sai E aí você fica Tá, mas e aí? O que vai ser então? Não vai Porque ele já está esperando Já foi dito Porque esse pai já falou Tipo assim Você vai ter um apartamento Que eu já comprei para você Você já tem aquilo Já tem aquilo outro Aí que loucura, né? Porque fica uma família Que fica os filhos desejando a morte Esperando a morte dos pais Para começarem a vida Exatamente Exatamente Que loucura E que triste, né? E que triste Para os dois Para os dois lados Para os dois lados Porque assim Eles não se tornam ninguém E eu acho que os haters E os pais não se tocam às vezes Não Não se tocam Eu acho que os haters Estão muito nesse aspecto Dessa De uma geração Que não conseguiu explodir E ficou ali Esperando O que eles têm direito Que eu acho tão engraçado Que tem pessoas Que nunca fizeram nada E se falam Mas é o meu direito legal Eu merecia Não, eu mereci Como assim Pode ser até um direito legal Mas nem tudo que é legal É justo ou correto Está na lei Mas isso não quer dizer Que seja a coisa mais ética do mundo Você viver a vida inteira Para receber um dinheiro Que você não trabalhou por ele Sim Eu acho até que é moral Está dentro das regras A não ser se é ético Né Então eu acho que os haters Tem uma mistura De gente perversa Que fica ali Gozando com o sofrimento do outro Como eu acho que tem também Um caldo de gente muito invejosa Sim Eu percebo Que é apenas invejosa Daí não é doença Exatamente É só triste É só triste É triste de qualquer maneira É Eu percebo que tem muito uma situação Que é assim A pessoa quer ter aquilo Que a outra tem Mas ela não está disposta A pagar o preço Que a outra pagou Então ela vê Onde a pessoa chegou Mas para chegar lá A pessoa ralou para caralho Mas não quero ralar para caralho Eu só vejo a sorte Né Que é ótimo chamar de sorte Sim Eu só vejo a sorte Que a pessoa deu Eu não vejo tudo Que ela abriu mão De tudo que ela trabalhou Quantas horas por dia Ela se dedica Mas eu quero estar lá Exatamente Então é assim ó Eu estou aqui A pessoa está aqui Para eu chegar onde ela está Dá muito trabalho Então é mais fácil Eu lutar para derrubar ela Porque daí a gente fica igual Aqui embaixo Isso mesmo É isso aí Isso mesmo E isso é inveja Porque tem gente que fala assim Não, inveja é uma admiração Não, inveja não O invejoso Ele quer o que você tem E ele na cabeça dele Ele Ao você ter Você tirou o direito dele ter Entendeu? Não existe inveja Boa ou ruim Admiração é coisa boa Inveja não O invejoso acha Se você está nessa posição Cris É porque você tirou o direito De quem deveria De quem deveria estar aí Essa é a cabeça do invejoso É uma cabeça muito esquisita E você estava falando desses grupos Quando eles se juntam em grupo É aí que eles se fortalecem Porque sozinhos Às vezes eles não Sentem que eles estão fazendo parte de nada Exatamente Quando eles entram para um grupo Aí eles se sentem parte de algo Eu acho que todo Tem uma frase que eu gosto muito Que a gente evolui E ascende Na individualidade E a gente se aliena Na coletividade É Nossa, que maravilhoso É E é uma coisa Que se você for ver Torcidas organizadas Eu uma vez tratava Um menino adolescente Um fofo Ele tinha uns 16 anos O menino era um amor Lindinho Um diabo jornal Ele está no meio da gangue Do Flamengo Mas assim Preso Eu falei Não estou acreditando nisso Aí quando eu fui vê-lo novamente Eu falei Você faz isso? Não, só quando eu estou em grupo Eu falei Mas como assim? Ele falou Eu tenho uma outra identidade Eu falei Não, você tem uma outra Perversidade É literalmente Alienação em grupo É uma coisa muito perigosa Que loucura, né? E é uma E você vê o seguinte Cada vez mais você tem eventos Que reúnem mais gente Isso significa que cada vez mais A gente está evoluindo individualmente Num processo menor Sim Os eventos hoje Eu me lembro Quando eu tinha meus 20 e poucos anos O máximo era ir no Canecão Que era uma casa de shows No Rio de Janeiro Que dava mais ou menos mil pessoas Hoje um show grande Você pega aí Nem sei 100 mil pessoas 100 mil pessoas É uma coisa surreal Você acha que alguém ali Está em algum momento Primeiro que quando começa O povo já está tudo bêbado, né? Ou doido Porque marca para começar 11 horas da noite Abre os portões às 3 Aí a última atração Entra a 1 da manhã É surreal, entendeu? Eu acho Eu acho que existe hoje E se a gente for ver bem Existe hoje um excesso de entretenimento Sem conteúdo Que leva uma alienação muito grande E não é por outra razão Que a gente não tem gênios nesse século Qual o gênio desse século? Tudo que está aí Hoje Raio laser Celular Satélite Tudo A gente deve aos físicos Do início do século passado Sim Tudo Einstein, Tesla Não tem ninguém Ninguém Nesse século Não tem um Um gênio Porque para se criar um gênio Você tem que ter Silêncio Você tem que ter Horas de solidão Sim É muita lapidação, né? É muita lapidação Não se faz um gênio Então as pessoas falam Ah, não Mas hoje tem o celular Sim Mas tudo que levou A criação do celular Está no século passado Você está aprimorando Você simplesmente está pegando Uma coisa e lapidando Não tem nenhuma criação E porque a tecnologia Por si só A evolução vai acontecendo Sim Então as pessoas vão Naturalmente melhorando Aquilo que elas usam O computador, né? Ele foi Foi aquele Teve até um Um filme Que foi o jogo Daquele cara Que foi É Da matemática, né? Do Alan Turing Isso É o jogo da imitação O jogo da imitação Sim Você vê Toda a programação Da linguagem Digital Que é binária Foi ele que fez Foi ele Tudo que está Num computador Até hoje Tudo que está sendo desenvolvido Partiu dele Tudo a partir daquilo Sim, aquilo Não poderia nada Sim Tudo numa linguagem digital É binário É zero e um Qualquer mensagem É uma combinação De zeros e uns Sim E aí o que a gente faz hoje? Por exemplo Isso eu gosto muito de colocar Porque eu vejo acontecer E vejo que as pessoas Não estão vendo É Você viu como hoje As pessoas estão radicalizadas? Em todos os sentidos Todos Não estou falando Só política, não Qualquer área Qualquer área Por quê? Você não pode mais tanto faz alguma coisa Não Ou você ama Ou você odeia Então você não tem personalidade Você não se posiciona Você está em cima do muro Exatamente Está passando pano Eu gosto muito de falar assim Olha Na minha opinião Eu acho Porque as coisas mudam Eu posso mudar Eu quero ter essa liberdade Várias pessoas Quando falam isso Me mandam coisas assim Não fale mais isso Tira o poder Da sua influência Eu quero ter poder Alguma coisa Entendeu? Tipo assim Eu acho mesmo Pode ser que daqui a 10 anos Eu falo Gente, o que eu achava Eu quero ter o poder de mudar Eu quero ter o poder de mudar Exatamente Então o que está acontecendo Hoje As redes sociais Elas que são a grande praça de discussão De tudo Sim Desde a cor do biquíni Às eleições Quem é que comanda as redes sociais? Inteligência artificial Sim Que é binária É sim ou é não Então Se eu curtir um comentário seu Aquela inteligência artificial Parte do princípio Que nós somos afins E aí Ele só me mostra O que você posta Sim E eu deixo de Você fica aqui De ver Outras pessoas Então as pessoas estão se degladiando E não estão vendo Que nós estamos sendo manipulados Por uma inteligência artificial Que não tem sentimentos Sim Totalmente E a gente Eu sou contra as redes sociais Nem a gente Mas a gente tem que ter Afinal estamos todos utilizando Exatamente Mas a gente tem que ter a sabedoria De tipo assim Essa máquina Ela não tem sentimentos Né E tem uma opção de gente Que de repente eu vou ver Eu não vejo mais postagens De pessoas Assim Amigos Falaram Gente o que aconteceu Eu vou lá Eu tenho que seguir de novo Porque deixou de seguir Que a bolinha lá dos stories Fica lá pra trás Ou deixou de seguir Ou some Ou então tira mesmo É Aí você vai ver Ah porque ele não tinha muitos seguidores Tá mas eu quero a opinião Daquela pessoa Sabe Essa coisa Porque a máquina não está nem aí Com o seu afeto Pelas pessoas Nada Sim pela entrega Pela entrega Então assim Não sou contra Nenhuma evolução tecnológica Eu acho que é o contrário Eu acho que uma da coisa Do ser humano É a gente tem que se reinventar De tempos em tempos Por isso Pra gente ser atemporal A gente precisa se reinventar Não adianta ficar Tipo assim Ah tudo aí que tá uma porcaria Não Você imagina Platão ou Sócrates Com Twitter na mão Com uma rede social na mão Não imagino eles usando Mas seria maravilhoso Seria maravilhoso Jogar umas mensagens Todo dia Epiteto É Olha que coisa linda Eles iam levantar de manhã Não precisa Nada Eu acho que eles seriam low profile Sabe Gente Eles iam deitar e rolar O poder de influência Agora O que acontece hoje Não é isso É E a gente tá cada vez Menos exercitando A nossa atividade cerebral E não se sabe No futuro Quais doenças neurológicas Que a gente vai ter Cada vez mais cedo Alguém falou pra gente Acho que foi o marido da Gretchen Que falou pra gente Que tem um estudo Que os jovens Cada vez mais cedo Vão ter Alzheimer E outras doenças Porque a gente É bem provável Que isso ocorra É Como gênios Onde estão Sim Outro dia Não sei quem falou Um menininho Chegou pra mim Não Mas o inventor do Face Eu falei Não Isso não é genialidade Amor Genialidade é aquilo que muda A história da humanidade Tudo bem Pode ter até mudado A forma de relacionar Mas isso não salvou vidas Né Tipo assim Eu tô muito mais interessada No cara Que vai Trazer a vacina Anticâncer Isso vai mudar Um paradigma De longevidade Então Até essa coisa Da gente mostrar Pra as crianças Quem são os heróis de verdade Que nem a Esther Sabino Que descobriu a sequência Do genoma do coronavírus Exatamente Isso é genialidade Isso é alguém compromissado Porque assim Como ser humano A gente não vem aqui Pra ser feliz Nem pra eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço A gente vem aqui Pra evoluir Como ser humano Não precisa nada Qual é a função do sol Aquecer Pra gerar vida Não é isso Nós também somos Parte da natureza Nós também temos Uma função A única diferença É que nós Foi nos dado o direito De escolher Como exercer Essa função De ser ser humano A gente nasce humano Mas ser humano É quando eu tenho Valores Virtudes Ou seja Pratico esses valores E tem o fator De soma Ou seja A minha vida Tem que somar Pra mim Mas tem que somar Coletivamente Isso é a função Do ser humano E a gente Não tem exercido Essa função A gente está Simplesmente Humano E você estava falando De solidão Cada vez menos Também as pessoas Estão conseguindo Ficar sozinhas É o que a gente Estava falando De grupos Mas as pessoas Por exemplo Na pandemia Muita gente Surtou Porque não conseguia Ficar na própria companhia Que foi Essa questão Da solitude As pessoas Não sabiam O que era solitude A solitude É esse conforto Por exemplo Quando eu escrevo Eu fico muito sozinha E é fundamental Para que isso ocorra Eu só passo A dividir A minha escrita Quando eu acabo E eu começo A dar para pessoas Amigos Lê isso aqui Vê se está legal Lê isso aqui Quero uma crítica sincera E de pessoas Que vão ser sinceras Sim Eu tive A minha primeira empregada Se aposentou Na minha casa E era muito interessante Que eu falava assim Lê isso aqui Vânia Aí ela li Eu falei Como é que está Ela falou Olha Eu não entendo muito Mas eu sinto que é bacana Essa energia E a opinião dela importava Era a opinião Aí eu falei Pera aí Mas eu vou tentar escrever De uma maneira Que você entenda Aí eu botava Agora eu entendi Então é uma referência De uma pessoa Que não vai falar Tipo Ah não está ótimo Porque assim Sempre que eu comecei a escrever Meu objetivo não era escrever Para os meus colegas Meu objetivo era escrever Para o público geral Sim Era escrever sobre Neurociência Sobre funcionamento cerebral Para quem Não entendia Para que a pessoa pudesse ler E ir no médico E questionar Eu li isso aqui Isso faz sentido Não faz sentido Como é que eu sei Se eu tenho isso ou não Então isso eu acho Que é esse fator de soma Que não dá Para você não dividir o conhecimento Perfeito Tem uma outra coisa Que eu queria te perguntar também Eu não estou lembrando O nome exato Mas você me ajuda Eu tenho visto Muitas publicações Provavelmente em TikTok Assim De gente Falando a respeito De um tipo de relacionamento Tóxico Que é Não é Gaslighting Não Não é Egocêntrico É tipo Quando a pessoa é Narcisista Narcisista Caramba Eu não estava conseguindo lembrar Narcisista Como é Qual a diferença do narcisista Por exemplo Para outras psicopatias E Como Como a pessoa Eu quero dizer assim O narcisista Ele tem a maldade também Ele quer mudar É diferente do psicopata Ele tem a emoção Entender exatamente o que é Como lidar E como a pessoa Se tiver a intenção Dei Pode se reconhecer Como uma Olha só É O narcisismo Também é um transtorno De personalidade Tal qual Como a psicopatia O que é Transtorno de personalidade A pessoa Já nasce Com aquele jeito Tá Quando a gente fala Transtorno de personalidade É uma maneira Da pessoa ser E de ver o mundo E ver os outros Ao redor O narcisista É aquela pessoa Que ela Realmente Se acha Muito especial Ela se acha Ela Ela se acha Melhor Do que os outros Merecedora De mais coisas Do que os outros Ela acha Que você Tem que ser Aplauso Para ela Ela quer Plateia Ela quer Importância Então o narcisista É aquele Chega num grupo As pessoas Não dão atenção Para ele Ou estão falando Com outros Ele levanta E vai embora Ou ele faz um showzinho Ali Tipo assim Não sei o que você vê Naquela pessoa Você não pode falar mal Você não pode falar bem De ninguém Que o narcisista Logo fala Não sei Acho estranho Não vejo isso E fala Como não Aquela pessoa Super engraçada Eu não achei Tanto assim Porque não falou dela Exatamente Mas piada É muito sem graça Sim, mas não preciso Piada sem graça Também às vezes É engraçada Porque é sem graça E aí Ele quer plateia O psicopata Não Mas tem uma coisa Que tem em comum Nos dois Nem todo Narcisista É psicopata Depende do grau De narcisismo Mas todo Psicopata É narcisista Porque todo psicopata Ele se acha O maioral Mas ele se acha E age como Sim Por exemplo O Ted Bundy Foi um dos maiores Cereais que ele Do Que a gente já teve Notícia O Ted Bundy Americano Ele simplesmente Dizia Literalmente Eu sou Deus Aí as pessoas Mas como Ele falava isso sério Sim, falava sério Acreditando Que ele era Acreditando Porque eu defino A hora que uma pessoa Morre Quem define A hora que uma pessoa Morre É Deus Sou eu que defino Eu vejo ali A vítima implorar Para viver Eu que determino O último suspiro Que ela vai dar Aí você fala Isso é um narcisista? Sim Agora Ele é O narcisismo Está embutido No psicopatia O egocentrismo Sozinho também Mas ele pode ser sozinho Então pode ter O narcisista Na psicopatia Ele é um sintoma Entendi Ele sozinho É um transtorno De personalidade Mas quer dizer Que ele seja psicopata Exatamente Então ele pode ter Sentimento O narcisista Pode Por ele Eu me amo Eu me amo Pode Pode Ele pode Porque aí você tem graus Agora Se ele começou A A A ser perverso Nesse narcisismo Ele já está caindo Dentro da psicopatia Como que a pessoa reconhece Se ela está Em um relacionamento Com o narcisista Por exemplo Meu amor Nada do que você fale É interessante Você não está entendendo Não tem diálogo Com o narcisista Ele sempre é o centro Sabe aquele cara Que você sai Ele fala dele O tempo todo Mas assim Não Porque eu não sei o que Não Porque no meu trabalho Porque hoje Aí você vai falar assim Nossa Eu estou tão cansada Mais do que eu Você não está Não é possível Porque eu fiz isso 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 O narcisista O narcisista Não deixa você falar Nada Ou então você pode falar Do tipo Você está bonito Nossa O seu corpo Está tão bacana O narcisista Ele deixa você falar Dele Exatamente Ele deixa você falar Bem dele Né Ele não tem uma preocupação Então assim Com Com como você se sente Por exemplo Não Se você diz assim A preocupação É tipo assim Você pode se sentir bem Para me elogiar Ou para me servir É muito difícil O narcisista mudar E tem pais Narcisistas também Né Tem esses casos Tem narcisista puro Sim Mas mesmo assim É muito difícil Porque ele não tem Um ouvido Para o outro Ele pode até Nem fazer maldade Sim Não estou falando Tá Porque não é um psicopata Exatamente Ele pode não fazer maldade Mas olha a coisa Insuportável Você viver com uma pessoa Que não se importa Com o outro Que loucura Que tudo dele é melhor Tudo dele é maravilhoso Tudo dele Que ele sofreu mais Ele está mais cansado Ele sempre mais Sim Tudo Nossa senhora Ou então do tipo O narcisista faz muito assim Se você é uma pessoa Muito legal E ele saca Todo narcisista é invejoso Né Ele não pode ver o outro brilhar Aí ele começa a denegrir o outro Não Você fala isso Sabe Tipo assim Homem narcisista Com determinada mulher Ele cata uma celulite Para acabar com a mulher Tipo assim Celulite é a coisa mais feminina Que existe Sim Nunca vi Não ter Existe um signo Que é mais propenso Ah o Felipe Olha só Você está aqui com duas leoninas Só te falando isso Olha só Ah vocês duas são leoninas É As duas leoninas As duas Mas engraçado Eu não acho Eu não acho Os leoninos narcisistas Eu acho os narcisistas Não são Eu acho engraçado Eu me dou muito bem Com o leonino Me dou muito bem mesmo Qual o seu signo? Ares Eu me dou muito bem A gente é signo de fogo É Signo de fogo Eu me entendo muito Eu vejo pelas minhas estatísticas Ali com os pacientes Sim Se eu tivesse que apostar Eu falaria um signo Mas vamos ver Eu acho que seria mais escorpião Escorpião? Eu também entendi Eu ia falar isso Foi muito engraçado Teve uma vez Eu fiz um Mentes em Pautas Lá no meu canal No Youtube Falando sobre signo Porque o Alex Que é o psicólogo Que trabalha no MIF Vamos falar sobre signo Eu falei Eu não sei nada Aí ele falou Então vamos falar Que você não sabe nada Aí eu comecei Eu comecei a lembrar De pessoas Eu falei Bom, o que eu conheço Desse signo É isso Menina Deu um montão De visualização As pessoas acharam Eu sou narcisista então Gente Eu sou desculpe Olha Tem grande chance O jogo virou Né Tem grande chance É porque o leonino Eu sei Eu sei que tem essa coisa Do leonino vaidoso E orgulhoso E tudo mais Mas o leonino Ele é muito mais Briguento pro bem Ele é muito mais protetor Tem super coração Ele é muito mais Eu brigo Eu sou muito briguenta Mas você não vai me ver brigando Para prejudicar Você vai me ver brigando Para proteger Com certeza Se eu estiver numa situação Em que Ah, aquilo ali Eu posso fazer Para foder o outro Eu vou dormir Agora, se você mexer Com alguém que eu gosto Independentemente Do nível de gostar É alguém que eu gosto Você está mexendo Com essa pessoa Cara, aí Você vai proteger Nossa Eu acho O leonino solar Eu gosto Tenho alegria Por exemplo O Alex Que trabalha comigo O Alex Quando o Alex Não está Por algum motivo O consultório Fica meio triste Sabe? Falta um sol Para chegar ali Ele assim brincando Ele ajuda todo mundo Pelo contrário Até se ferra De tanto que ajuda Se alguém contar Uma história triste Ele já fica Eu falo Menos Menos Que eu acho Que você mentira Entendeu? Que a Ariana É mais racional Leonino é generoso E leal Então muitas vezes A gente coloca A outra pessoa Na frente Tem leonino narcisista Mas aí é porque A pessoa é narcisista Não, eu acho Que tem leonino Vaidoso Vaidoso Entendi Não acho Que seja narcisista Porque a vaidade É diferente Eu sou veidosa A vaidade é diferente Porque a vaidade Não quer destruir o outro É você querer ficar Sentindo melhor Com você mesmo E até na vaidade Ela é diferente Eu já falei isso aqui Algumas vezes Eu não sou tão De me cuidar Não sou Mas eu tenho uma vaidade Tipo intelectual Você quer me ver A pessoa vai Eu escrevi um texto A pessoa vai Nossa que texto foda Eu falo Ai obrigada Que é uma vaidade Super bacana Eu fico Essa piada Ai obrigada Sabe É o meu momento Eu falo Ai gente Que legal Eu pensei isso Sozinha Mas eu acho Muito legal A minha vaidade mora Nesse lugar Sabe Eu não sou muito De roupa Não sou muito mesmo Não ligo Mas eu tenho A minha verdade Eu sei que eu tenho Eu sei onde O meu pecadinho ali Eu conheço Não chega a ser um pecado Porque é pra você Sim Você não está buscando Ou tirando nada De ninguém Entendeu O que eu estou falando É um movimento seu Né Isso não é Não traz uma coisa Pejorativa Ou negativa Mas é impressionante Como algumas pessoas Associam essa característica Com o negativo Não Sim Né Muitas pessoas Associam isso Falar Aquela lá É narcisista É egocêntrica demais Entendeu Porque a gente perdeu A capacidade De ver o amor próprio E incentivá-lo A gente sempre acha Que o outro está só Ah, então ele se ama Ah, está se achando Ah, quer passar por cima dos outros Ah, então é superior É O amor próprio O escorpião é horrível O escorpião Além de ser narcisista Acha que é o melhor Cara de cama Que existe Na face da terra E olha Vou dizer que não é Porque já Não sei Já passei por lá Eu não posso dizer Já passei por lá E devo dizer Que os arianos Põem o escorpião no bolso Tirando o outro Isso Está com o escorpião no bolso Sabe o que é Que o escorpião Ele quer fazer Muito mais performance Né E o ariano Gasta mais tempo Em fazer E não falar É isso É isso É verdade Devo concordar É verdade Devo concordar Mas é isso Não fica fazendo Propaganda Enganosa Escorpião É propaganda Enganosa Você estava falando De psicopatas Narcisistas Também tem aquele caso Do Caso Versace Versace Sim Sim Qual o nome é esse Andrew Cunanan É o nome do Do cara que assassinou Do assassino Sim É Versace 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 No caso Versace Sempre eu ouvi como Versace Qual que é esse Eu não estou lembrada Teve uma série Que passou Uma série Daquele estilista American Crime History Aquele estilista O Versace Da marca famosa Uma marca Que era super colorida Super É que eu não lembro Eu não lembro da história É diferente Eu acho Uma medusa Isso Uma medusa O símbolo Quadriculado Meio labirintos Assim Bem 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 diferente Bem diferente Caríssima Hoje em dia existe ainda Existe Existe A irmã Acho que ficou Exato Ficou com a família Ele foi assassinado Por um psicopata Exatamente Esse psicopata O Andrew Assassinou outras Outras quatro pessoas Se eu não estou enganada Todos foram casos Amorosos dele Todas essas outras pessoas Tiveram algum relacionamento O Versace Que nunca foi provado Que eles tiveram Alguma proximidade Ele conheceu o Versace Uma vez Num evento E ele colocou na cabeça Que o objetivo final Da vida dele Era matar esse cara Meu Deus Foi atrás dele Mudou de cidade Foi atrás do cara Seguiu ele E uma vez Quando ele estava Indo comprar jornal Na banca Deu dois tiros nele E você vê que isso Versace É, Gene Versace Isso mesmo E você vê que isso Para o psicopata É literalmente Uma obra de arte Por exemplo Ele botar na cabeça Que vai matar O auge Vai matar aquilo Para ele é um feito Sim Tem um livro Que eu não me lembro Eu me lembro o nome do livro Não do autor De um inglês De um psicopata Inglês Que contou a história Dele toda Antes de morrer Que ele já ia Para ser morto E aí O livro dele É Tanto a fazer E aí você vai ver Ele literalmente Acha Que ele deu sentido A vida Daquelas pessoas Que ele matou Sim Ele acha Aquela vida Medíocre Que aquela mulher Levava Eu dei liberdade Eu dei a liberdade Para ela sair Dessa vida Medíocre E eles têm Essa visão Meu Deus Ai Como é o nome Daquela série Como Mulheres Matam É esse o nome da série É Não sei Não sei Pesquisa para mim Que acho que é esse Que aí tem A primeira temporada E a segunda A primeira temporada É maravilhosa Incrível Se você já assistiu A primeira temporada Pare nela A segunda temporada Ela é horrorosa Mas tem uma situação Na segunda temporada Que é um cara Que ele tem Essa coisa assim Tipo Ah, eu resolvi Eu resolvi o problema dela Só que ele Ele começou com a mãe Tipo, a mãe era muito doente E tal E aí a mãe Faz ele aplicar A medicação para ela Porque as mulheres matam Essa é a primeira temporada Vejam essa Fique nela Fique nela Não vê a segunda não Porque a segunda é horrorosa Mas tem esse detalhe Na segunda Desse cara que ele Ajuda Ele fala assim Eu ajudei a pessoa Então ele conhece pessoas Ele está aqui vivendo Está aqui vivendo E tal Ele conheceu alguém Que a pessoa Ah, eu sou muito triste Eu sou muito sozinha Eu estou muito doente Ele vai e mata a pessoa Ele fala Não, mas eu ajudei ela É, mas é engraçado Que a gente tem prazer em matar, né? Sim Existe um gozo É isso que as pessoas não entendem Por exemplo Para um psicopata Matar com requinte de crueldade É muito melhor Do que fazer sexo Gente, pelo amor de Deus Vocês estão transando errado, gente Não Mas é porque assim É totalmente diferente mesmo É outro prazer pra eles É outro O prazer deles está num outro nível Que a gente É inimaginável pra gente Mas é assim Porque é subjulgar o outro E não Dá prazer Sim É totalmente diferente E por exemplo O Norman Bates Sabe? Sim Que tem também É psicose, né? Psicose, psicose E também a série Bates Motel Que retrata isso Ele amava muito a mãe dele Ele era obcecado pela mãe dele E ele mata a mãe Sim, mas ali você vê que é um amor doentio Sim É uma psicose Informa nela Exatamente Tem uma síndrome que chama Eu esqueci agora Que é essa síndrome da simbiose materna Literalmente síndrome da simbiose materna Vê se consegue achar aí Síndrome da simbiose materna E era um amor meio tóxico Meio doentio, né? Então é como se ali Ele já tava numa psicose Fora da realidade Que pra ele ser a mãe A mãe tinha que deixar de existir Sim E aí tem uma lógica psicótica Sim Por exemplo, eu quero ser você Sim Eu tenho que matar você Pra assumir seu lugar Isso por uma pessoa psicótica Sim Que loucura Só que ele nem percebe Que ele tá fazendo isso Não sou psicótica não, tá, Cris? Só foi um exemplo Gente, eu tô com um pouco de medo de ir embora Olha, eu não tô ouvindo voz Falando comigo Me mandando fazer isso, não Vamos lá Simbiose psíquica Entre mãe e filho Exatamente Eu peguei um Que loucura Nossa É uma coisa assim que O olhar pra mãe é totalmente diferente É uma coisa muito difícil É raríssimo É, mas o Bates seria isso Sim Exatamente isso Que nunca foi falado isso Sim E ele nem consegue dizer que a mãe morreu Não Ele não consegue Ele não percebe Porque a mãe ainda vive nele Tá viva Nele Nele E o corpo tá lá na casa Exatamente Isso é psicose Uma pessoa que mata a pessoa E ele move a mãe Bota na cama Isso Tipo, como se ela estivesse vivona O irmão dele vai lá Ele tá vestido como a mãe Fala como a mãe E fala Mas eu tô viva Isso mesmo E não percebe Que ele matou a própria mãe Ai, meu Jesus Nossa, é uma loucura É, psicose é uma coisa também muito louca, gente Assim Porque a psicose é uma realidade Que só é realidade para o psicótico E não para todos nós Que estamos em volta Sim Eu lembro bem No Rio de Janeiro Aconteceu Mais ou menos No início da década Do ano 2000 Ali Tinha um médico Chamado Roco Ele era gastro E ele tinha um paciente Que surtou E ele não sabia Que o paciente tinha surtado Por uso de droga E esse paciente foi Chegou Doutor Roco Eu quero que você me faça uma endoscopia agora Ele falou Volta amanhã Que hoje você não marcou horário Não, é agora Que eu só tenho que tirar o chip Que botaram em mim Ai ele olhou Falei assim Olha Faz o seguinte Vai na doutora fulana E volta amanhã Porque a doutora fulana Era a psiquiatra do rapaz E ele virou Ele falou assim O senhor não vai fazer Ele falou assim Não, vou fazer amanhã Você volta amanhã Ele falou Mas se eu não tirar esse chip agora Eles vão me achar E vão me matar Ele virou Voltou duas horas depois Matou o Roco Matou Porque ele tinha convicção De que tinha um chip Nele E que o Roco Poderia tirar Mas era uma certeza E que ele não ia ajudar ele Então Exatamente Era uma certeza absoluta A psicose é uma certeza Sim E assim Ela pode Ela pode ter picos Como Por exemplo assim Desse Ele teve um surto Mas ele já vinha Ele já vinha em psicose É isso? Não Ele já tinha tido episódios psicóticos Com uso de droga Só que tem que Você assim Um primeiro episódio psicótico Se você trata Muito bem E elimina A causa que provocou Você pode nunca mais ter Se você passa a ter um segundo episódio Já fica mais difícil A partir do terceiro episódio Não tem mais volta Nossa Entendi Que a psicose é como se fosse Uma quebra de um vidro Você não cola ele de novo Naquele filme Relatos Selvagens Que tem vários picos De reações ali Ali são só reações extremas De estresse absoluto Ou tem nuances de psicose ali Porque por exemplo Um estresse absoluto Pode levar Algumas personalidades Como por exemplo A borderline Fazer um quadro psicótico Mas é uma psicose Primeiro Que tem um fator desencadeante De rejeição E ela é muito curta Ela dura tipo Uma semana É diferente De uma psicose Que abriu E você vai vendo Que a coisa Vai aumentando Porque ali A gente tem A gente tem situações Por exemplo A do avião Já assistiu o filme Do Relatos Selvagens? Assisti Não me lembro muito Mas são vários casos São vários casos Isso Então só pra esclarecer Assim Por exemplo A gente tem o caso do avião Que é um caso Em que houve uma É A pessoa arquitetou Aquela situação Né Todas as pessoas Que estavam no avião Tinham uma relação Com uma terceira pessoa Ele arquitetou Aquele encontro De todas aquelas pessoas Dentro do avião Então eu entendo assim Teve uma preparação Teve um Sabe A pessoa se dedicou A fazer Aquelas pessoas Estarem ali Beleza Na outra situação É do nada É a pessoa que tá ali No trânsito Se meteu Numa confusão Ali no trânsito Explodiu Então Tem umas situações Que são Agudas E crônicas Agudas e crônicas É o que você tá colocando Por exemplo Um dia de fúria Você lembra daquele filme Mal e Paul Douglas Aquilo foi uma psicose aguda Ele não vinha Foi um episódio Exatamente Ele não vinha Ele vinha num estresse Num estresse Num estresse absurdo Por exemplo A gente tem hoje Vários profissionais Com síndrome de burnout Principalmente o pessoal Ligado da área médica Que na pandemia Não podia voltar pra casa Gente O que aconteceu Com os médicos Enfermeiros Auxiliares de enfermagens E pessoal que fazia faxina Limpeza dos hospitais Foi uma coisa de maluco Sim As pessoas não tem noção O que teve de colega Deprimindo Tendo momentos psicóticos Totalmente A gente chama de psicose breve Porque não tem uma tendência A psicose Foi a exaustão Daquele cérebro E só vendo coisa ruim Eu comecei a terapia Agora há pouco Fiz duas sessões Primeira vez na minha vida E o meu psicólogo Estava falando Que de um ano pra cá Nunca tantas pessoas Procuraram ele Por burnout É uma coisa Que a gente ainda vai ter Que pesquisar Porque assim Já era alto Sim Está muito mais alto Em 2018 Em 2019 Não precisa nada Em 2018 A Organização Mundial de Saúde Decretou um ano De combate ao suicídio Sim Entendem? Em 2018 E naquele momento Isso são dados Da Organização Mundial de Saúde Você tinha um suicídio A cada 40 segundos No mundo Antes da pandemia Depois da pandemia Se agravou muito Com certeza Porque deu os dados Sim Porque tem uma outra coisa também O suicídio não é divulgado Porque É que não pode, né? E que eu acho Que é errado Sabe por quê? Eu não sou contra Eu acho que a forma Como divulgam é errado Porque só divulgam o suicídio Por exemplo Todo dia tem suicídio Mas só divulgam Quando tem alguém Conhecido Aí as pessoas formam aquilo É como se fosse assim Ah, fulano Não aguentou o mundo cruel E suicidou Faz aquilo Quase uma coisa romântica Isso é ruim Romantizam Romantizar O ato de suicídio Porque o suicídio É a coisa mais antinatural Para o cérebro Tá? O cérebro Ele faz tudo para sobreviver O suicídio é o oposto Sim Então Eu sou contra Eu acho que a imprensa Ela tem que arrumar Um jeito De a gente falar Porque assim É uma epidemia Tá? É uma pandemia Silenciosa Ignorado vai ajudar Não Mas falar do jeito Tem que falar Sim Do tipo 90% dos suicídios São evitáveis Sim São evitáveis Sim Porque são consequências De depressão não tratada Sim De bipolaridade O maior índice de suicídio É entre bipolar Sim Porque o bipolar Ele vai De uma euforia Quando ele cai Na depressão Ele cai num fundo Tão forte Que ele pode Ele pode realmente Me falaram isso uma vez Que a pessoa que ela Tá acostumada com a nuance É mais difícil Ela cair E não conseguir levantar Exatamente A pessoa que tá Que não tá acostumada com a nuance Que tá sempre bem A hora que cai É mais difícil de É que nem coração Por exemplo Entre 30 e 40 anos Você ter um infarto Agudo É muito mais mortal Sim Por quê? Porque depois de 40 anos Você começa a fazer A tal da circulação colateral Que o coração Já vai ficando mais rígido O próprio organismo Vai criando Novas circulações Como vai criando As veiazinhas Da gente Sim Então o que que acontece? Quando tem um infarto Mais velho Já tem circulação colateral Sustentando Entendeu? Porque já tava meio que O corpo já tava se preparando Pro envelhecimento Exato Pra esses eventos Agora quando a gente Tá aqui jovem O coração lá Tá, tá, tá No máximo Se tem um infarto É Ele geralmente é fatal Sim Eu vi no Twitter Alguém escrevendo Chegaram aqui no hospital Chegou uma jovem De 23 anos Caminhando lento Com uma dor no peito Não tava se sentindo bem Infartou Faleceu E outra coisa Que a gente tem hoje Asmin Que me preocupa muito A gente tá tendo Um boom De câncer de fígado E de infarto Em jovens Álcool Por conta Não só álcool Álcool anabolizante Nunca se usou Tanto anabolizante E mulheres Nós somos mais Mais Você Por exemplo A nossa constituição física Tem muito mais tecido De gordura Do que os homens Porque os homens Têm mais testosterona A gente tem mais estrogênio Ok O que que acontece Você hoje vê mulheres Com zero Gordura Aquilo Não existe Sem bomba Como também Os homens Depois de uma certa idade Aquilo não existe Sem bomba E não é bom Para o corpo Não ter gordura Nenhuma Não pode Porque a gente Precisa de gordura Para fazer hormônio Sim Por exemplo Uma menina anoréxica O que que acontece Com a menina anoréxica Deixa de menstruar Sim Porque ela deixa De ter hormônio Então o que que acontece Hoje Hoje há uma 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 Epidemia De uso De hormônios Que você vê Você sabe Eu pelo menos sei Direitinho Quem repõe Ou quem usa Como essa coisa De aumentar Força física Aumentar Oxigenação Aquilo ali Hoje é responsável Pelo maior índice De infartos agudos Em jovens E câncer de fígado Meu Deus Então hoje você está pegando Um cara de 42 anos Porque leva mais ou menos 10 anos Se você usa muita bomba Para você ter um câncer de fígado Então quando você vai ver Câncer de fígado é silencioso Quando você vai ver Já está ali metástica Mas é a busca Pela estética Padrão E por isso que muita gente Também está morrendo Em mesa de cirurgia Com certeza É E é isso que eu falo Que a gente devia também Trazer um profissional Para tratar Exatamente Um assunto importantíssimo Para conversar aqui Sabe por que É assim E o pior Que você vê é o seguinte Que é esse padrão Que vende Eu tenho por exemplo E como E como as redes sociais É fake Se fake fosse processo Eu nem sei como é que ia ser Porque a quantidade De pessoas Que hoje estão ali Eu digo que 90% Da rede social é fake Falando coisas Dizendo coisas Vendendo Fórmulas mágicas De felicidade De como ficar bem Fazendo um exercíciozinho 90% mentira E tem aquele negócio Que parece clichê Mas existe Que é a positividade tóxica Totalmente Não, não é clichê não Não é não? Não, é verdade A positividade tóxica A pior coisa que tem É a tal da ditadura Da felicidade O que é a ditadura Da felicidade? Você não pode falar Nada que não seja Muito legal Você tem que contar Coisas extraordinárias Aí você Vamos lá Positividade tóxica É caldo de cultura Para narcisistas Uma coisa está ligada A outra Meu Deus, cara Entendeu? Total Exatamente É um movimento E aí as pessoas falam Brasil Gente, é um movimento global Global Hoje acho tão engraçado Quando as pessoas falam Não, mas aqui no Brasil Eu falei, gente Então vocês não estão olhando Sim O universo ao redor Sim, sim Até porque a gente nunca foi Criador de tendência, né? Vamos lembrar Exatamente A gente está copiando tendência Há muitos e muitos anos Hoje você vê O Putin Eu não tenho dúvida Que o Putin é um psicopata O narcisismo no Putin É uma coisa absurda Aquelas cenas dele Andando no cavalo Com os peitos de fora Cara, é surreal Sabe? E um cara De uma frieza Aí outro dia Eu estava vendo Um cara que estava Fazendo leitura Que ele fez assim E estava com medo Medo nada Ele estava com aquela coisa De desprezo Tipo assim Caguei Vou fazer isso mesmo É isso que eu vou fazer E ponto Ele vai voltar atrás? Não Porque assim Ele não tem Qual é a saída do Putin hoje? Não tem Ele jogou uma carta Mais alta do que não sei o que Ele não tem medo Se copar não sente medo Ele não tem nada a perder Ou seja Se ele Se ele Recuar Ele perde O poderio dele Ele não vai entregar o poder Ele não vai Ele só tem duas coisas Ou ele vai avançar E realmente Fazer uma terceira guerra mundial Mesmo E vai ter de parceiros Vários outros ditadores A gente vai viver Uma nova era De ditadores Psicopatas Ou então Ele se mata Para entrar para a história Se ele estiver Todo cercado Como fez Hitler Sim Você acha que Hitler Morreu porque estava com medo? Não Porque morrer para o psicopata Não tem esse peso Que tem para a gente Eles já são deuses Eles não vão encontrar com Deus Eles já vivem com ele Então assim Ele morreu Para não se entregar Para não dar o gosto Para o outro Para entrar para a história mesmo Para entrar para a história Nossa Que loucura E tanto que Hitler deixou tudo organizado Chegou para os funcionários Olha Vocês vão Mas antes de ir Vocês me botem fogo E ele se deixou botar fogo E era uma ordem Que tinha que ser cumprida Vocês vão fugir agora Mas vocês vão me botar fogo aqui O que te levou A escrever o Mentes Perigosas? Olha Por incrível que pareça Eu não escrevi o Mentes Perigosas Até então Eu tinha escrito O Mentes Inquietas O Mentes Manias Que sempre foi assim Eu nunca me propus Eu falei assim Eu vou escrever coisas Para as pessoas Que tem tratamento Né? Foi a minha proposta E aí um dia Eu estava no programa Do Sem Censura Da Leda Nagra Ainda na TV É... TV Cultura, né? Acho que era cultura Sim E aí A Glória estava na mesa A Glória Pérez Ai, amo É uma fofa Nossa, amo Agora eu acho a Glória Uma das minhas mulheres Mais inteligentes Eu mandei mensagem Eu mandei para ela Convidando ela para vir Glória, por favor, aceita Glória É, ela é maravilhosa Seria incrível Caminho das Índias Foi a Glória Foi a Glória Inclusive O clone Glória Glória, com certeza Salve Jorge Glória Que ela já denunciou Aquela coisa do tráfico De mulheres Que ninguém falava Maravilhosa E Salve Jorge Ganhou o prêmio Por isso No exterior Dupla Identidade Que o seriado Que é o melhor Se não viu Vejam Qual que é o Dupla Identidade mesmo? Que o Bruno Galhaço Faz um psicopata Maravilhoso Ganhou o prêmio De melhor série De psicopatia Já ganhou Bateu o Dexter Nos Estados Unidos Meu Deus Eu vi alguém falando Muito bem Dessa série Veja Eu dei a consultoria também E foi divino Bom dia Verônica também A Glória é acima da média É a pessoa Eu digo que a Glória é uma orquídea Com a força de leão Perfeito Ela é uma pessoa forte demais Mas ao mesmo tempo sensível demais Fora da curva Glória Que lemos você aqui Peçam Porque assim É um show à parte É muito inteligente É uma pessoa muito inteligente E aí no programa Nós estávamos lá E começou a se falar Sobre Suzana Suzana e Valstofen Na época Isso foi 2008 Início de 2008 E aí Eu falando Que não tinha dúvida Que ela era psicopata Como é que alguém Manda matar os pais E vai ao motel Faz uma festa Dá um churrasco E aí Estavam conversando E aí Ela no final do programa Olhou para mim Por que você não escreve Um livro sobre isso? Eu falei Sobre o que? Sobre psicopatas Aí eu falei assim Não Mas não tem tratamento Por que eu vou falar Mas troço Não tem sentido Não vou ajudar ninguém Ela olhou para mim Ela falou Aninha Eu achei que você era Uma pessoa mais inteligente Aí eu olhei para ela Eu falei Por que você está falando Ela é assim Mas olha o carinho Aí eu falei assim Por que você falou isso? Quantos por cento Tem déficit de atenção TDAH? Eu falei Seis Quantos por cento Tem TOC? Eu falei Dois Quantos por cento Tem psicopatia? Eu falei No todo Entre leve, moderado e grave Eu falei Quatro por cento Ela Pensei que você fosse Mais generosa Aí eu falei Dá para traduzir Ela falou Simples Esse livro Não vai ser para o seis Para o dois Vai ser para o noventa e seis por cento Identificarem Identificarem E não serem vítimas Nossa Aí eu Ela falou Vai ser o seu livro De maior repercussão social Nossa Eu olhei Me calei Eu falei Você me convenceu Eu vou escrever o livro Aí ela falou assim Fica com o meu telefone Quando você acabar de escrever Você me manda Cara Eu comecei a escrever Isso eu acho que era maio Abril Eu peguei julho Ali festa junina Eu me lembro que Eu Ao fundo Aquelas festinhas Aquelas festinhas de igreja Aquelas festinhas de igreja Eu me lembro que eu acabei Era dia primeiro Comendo muita pipoca Escrevendo Com a dica Baixaria toda Eu acabei de escrever No dia Vinte e um Ou vinte e dois De julho De dois mil e oito Acabei tipo Uma hora da manhã Aí eu falei Sabe quando você fala assim Caramba Do dia vinte e um Para vinte e dois Vinte e um Para vinte e dois Então o livro Já é leonino Por isso que ele é o melhor Por isso que ele é o melhor Ele é o mais vaidoso É o mais vendido Desparadamente Ele tá no Japão Tá no México Tá na Argentina Tá vendo Aí eu só sei Que eu falei assim Ah quer saber de uma coisa Eu vou passar logo Pro e-mail Da Glória Porque ela sempre fala Vê aí como é que tá escrito Eu falei Andando Andando Ela me fez uma coisa maravilhosa Ela me mandou Todo o arquivo Do processo Do assassinato Da Dani Então foi um caso Que no livro Tá lá Um caso mais detalhado Porque eu tive acesso Com muito mais informação E aí eu pude entender Muito mais Nossa que curiosidade Foi E aí Quando acabou Eu falei assim Vou tomar um banho Mas antes de tomar um banho Aí fiz assim Enviei Ah tomei banho Aquela coisa Falei Ai gente Eu acho que eu vou comer Uma coisinha Tipo assim Amanhã eu vou dormir Até as três, quatro Cinco horas da tarde Aí eu só sei Que quando eu voltei Plim Ela Podemos almoçar amanhã Eu vou passar a noite Lendo o livro Eu falei Tá bom Onde? Aí ela No antiquário Duas horas Eu falei Gente eu tenho que dormir Porque Eu tava morta Fui No dia seguinte Tava ela lá Com Leu Com o livro lido Considerações Com considerações Maravilhosa E ela falou assim Se eu tivesse lido esse livro Talvez eu não tivesse perdido Minha filha Nossa Você tem que publicar Isso aqui Meu Deus Aí peguei aquele livro Nossa Nossa Peguei aquele livro De baixo do braço Levei na editora A editora chegou O editor-chefe Na época da Objetiva Chegou assim Ninguém vai ler esse livro O que é isso? Isso aqui é uma coisa densa Isso aqui é uma coisa Não sei o que Eu falei Era o que eu precisava falar Tá Aí eu só sei que Tinha a Isa Pessoa Que era a subdiretora lá Da Objetiva Olhou e falou assim Eu aposto nesse livro Aí eu falei Tá Aí ela Eu vou fazer O fulano não quer Então a gente não vai fazer Uma tiragem de 10 mil Vamos fazer uma tiragem de 5 mil Vamos ver o que que acontece O que que aconteceu Aí liguei pra Glória Glória Eu faço o prefácio Falei Tá bom Aí tá Sai o livro Apenas o prefácio de Glória Pé Nossa Apenas Abriu Não sabia desses bastidores do livro Pois é Ah ele foi um rejeitado Coitado no início Ninguém queria saber dele Aí levei Ou seja Podia ter crescido um revoltado Podia ter crescido Cresceu um revoltado Um revoltado Mas um revoltado do bem Ele é um revoltado do bem E aí eu só sei que Saiu o livro É Ana Maria Braga Chamou pra fazer um Mas você Coincidiu na época Com O assassinato Aquele caso dos Nardone Eu só sei que foi uma avalanche De coisas que foram acontecendo E o livro estourou E aí ele tinha que mandar fazer Imprimir 10 mil de semana em semana E a Isa sempre falava Não se esqueça Que foi eu que acolhi seu filho Foi eu que apostei Exatamente Então assim Não era pretensão escrever Você sabe que Esse caso Dos Nardone Ele mudou O meu comportamento Com a minha filha E a família do pai dela Imunda né Porque a esposa Tinha comportamentos Estranhos Com a minha filha Que não eram Não eram necessariamente violentos Que ela não é doida Sim Né Mas pra acontecer Eu falava assim Cara eu não vou arriscar Eu não vou arriscar É porque É Pode ser um surto Pode ser um dia Pode ser um momento Em que ela tenha mais ciúme Do que ela consiga controlar Exatamente Sabe E eu nunca mais Não Mudou Ali mudou o meu comportamento A respeito de deixar a Mariana ir ou não De quanto dia ia passar Com quem ia Quanto tempo ficava Sabe Mudou meu comportamento ali Porque E é muito isso mesmo É você A frase agora Pra você mexer muito comigo Porque é isso É você Ver aquilo e falar Caramba Por que que eu não Não tinha pensado Por que que eu não soube disso antes Pra me proteger disso Eu fui ver a sentença do juiz No caso da Dani Cara ele descreve um psicopata Tanto que ele recebeu o Mente Perigosa Depois ele falou Gente Eu só faltei botar o nome certo Porque ele fala Ele descreve literalmente os assassinos Com todas as características que estavam Nem eu tinha visto isso Se você De uma maneira simples assim Pra dar a dica pra quem tá Assistindo a gente agora Que obviamente Pra pessoa entender mais Seria a leitura do livro todo Inclusive no final A gente passa certinho Como a pessoa pode chegar no livro Mas Se você pudesse dar uma dica Sabe Pra quem tá assistindo agora Pensar Eita caramba Vou abrir meu olho A respeito de Vamos lá Cuidado com pessoas Que entram na sua vida De maneira muito maravilhosa Porque elas estudaram Porque as pessoas Não entram na tua vida Sabendo qual é o seu cantor predileto Qual é a sua flor predileta Sabe essas pessoas Que entram e você fala assim Nossa Mas Minha alma gêmea Cuidado Alma gêmea é coisa rara Muito rara Não tô dizendo que não existe Mas Talvez ela tenha mudado A personalidade dela Pra Se adequar Noi de fuga Tanto que Exatamente Tanto que Na Espanha Chama um psicopata De que? Camaleão Ah é? Camaleão Que doido Fulano é um camaleão Tá falando Que é um psicopata Vai se adaptando A cada pessoa A cada vítima Porque o psicopata É pra cada um Que você quer que ele seja Então você pode aqui Fingir que é uma pessoa E pro outro Você é outra pessoa E a gente tá falando Da mesma pessoa Então ele tem essa capacidade De se transformar No que você quer Cuidado com pessoas Disso aí eu já tô achando Que a Ana do Inventando a Ana É psicopata Porque tem uma coisa lá Que eu não vou falar Porque seria spoiler Mas disso aí Você já me Porque assim Chorar O psicopata chora Artisticamente Crocodilo chora Antes de comer a presa Ai que maravilhoso É verdade Por que o crocodilo chora? A glândula lacrimal Do crocodilo Fica aqui atrás Onde ele abre a boca Então na hora Que ele vai comer Ele chora Mas aquele choro Por isso lágrima de crocodilo Lágrima de crocodilo Que é lágrima falsa Exatamente Boa O psicopata sabe simular Uma lágrima Uma emoção Simular Sim Não sentir Então encontros muito maravilhosos Encontros muito maravilhosos Pessoas muito assim Sabe aquelas pessoas Que você nunca viu explodir Que você provoca A pessoa não tem Não tem uma reação Ou então em situações Muito caóticas Por exemplo Um assalto Uma vez descobri Um conhecido Conhecido não Um cara que trabalhava comigo Como psicopata Que a gente foi assaltado A reação dele Era zero Acabou o assalto Todo mundo E ele assim Que ridículo Que ridículo Ridículo Vocês daram tudo Que absurdo E que não sei o que Mas assim Parecia Estava analisando Um jogo de futebol Sabe Que assim Que nós jogamos mal Os nervosos Jogaram mal E cuidado com as pessoas Que tratam mal Quem elas não dependem Incrível Ah Isso é bom Observa como as pessoas Tratam as pessoas Que elas não ganham nada Porque o psicopata Ele sabe exatamente Pra quem ele aparece Eu digo que o fantasma Sabe pra quem aparece Por exemplo Eu vou numa festa Eu acho que os psicopatas Acham que eu sei Identificá-los de cara Assim E não sei Por quê? Porque a psicopatia É uma história de vida Né? A psicopatia O psicopata Ele se repete Os mesmos erros Mas por que eles acham Que você sabe identificar? Eles procuram você? Não, pelo contrário Se tiver alguém Que tá devendo alguma coisa Meu filho Eu vou pegar um salgadinho ali E a pessoa rapidinho Sai pelo outro lado Pra onde eu vou Então você já identifica assim Então ela Mesmo assim Identifica de cara Ou seja A pessoa querendo fugir Se entrega Mas muito Muito suavemente Sim Muito suavemente Repara nos detalhes Cuidado com pessoas Que falam muito E fazem muito pouco Eu não acredito Em nada Que as pessoas me falam Eu quero ver Se aquilo corresponde A verdade Com certeza Porque assim Se você prestar atenção No que as pessoas fazem Você nunca mais se ilude Com pessoas Porque tem gente Que tem um discurso bonito Discurso mais bonito Que político, gente Pelo amor de Deus Por sinal O índice de psicopatia Em política É muito alto As profissões mais Políticos Entre os médicos São os cirurgiões A gente até entende Porque assim Cirurgião é uma coisa Que se você Chega ali E abre aquela pessoa Você tem que ter Um grauzinho de frieza Não estou dizendo Que todos são Sim, sim, sim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que as pessoas falam Tenho No ranking Advogados Isso tem a ver Com o fato De terem mais cirurgiões homens? Essa frieza Menos emocional E mais razão Pode ser Não tem nenhum estudo Para eu te citar Sobre isso Mas pode ser Mas eu conheço Mulheres brilhantes Cirurgiões Ah, sim Não, não Mas eu digo Talvez essa facilidade Não se envolver Não sentir tanto Sabe? É mais fácil É mais fácil Que o homem queira Se tornar cirurgião É isso Eu entendi Porque assim De repente Ser mais racional Isso De repente a mulher Poder ter esse lado Mais emotivo Você está falando Uma coisa interessante Cris Por exemplo Eu acompanho Muito pacientes Ainda mais pacientes Que tem pânico Que aí quer fazer Uma cirurgia Quer fazer plástico Ou uma paciente Que fez redução Bariátrica Que depois vai fazer Fica com medo Ah, Bia pode me acompanhar Ah, vou Não tem o menor problema Só marcar com antecedência A cirurgia O centro cirúrgico Do homem operando É totalmente diferente Da mulher Por quê? O homem operando Agora você está falando isso Ele fica falando de futebol Ele está lá operando E fica assim Você viu Não sei quem Não sei quem Fulano Não sei o que lá É como se não tivesse Um corpo ali A mulher operando É concentradíssima Concentradíssima Eu lembro Nossa Na minha cesárea Interessante Quando eu fui ter a Mariana Interessantíssimo Eu lembro Perfeitamente Eu lembro Eu aqui Porque na cesárea Você está acordada Você está Péreo e dural Se você fez péreo e dural Aqui Estou tranquilona aqui É Só muito frio Porque estava um frio Desgraçado E eu estava com frio Daqui para cima Era a coisa mais engraçada Porque a anestesia Pega daqui para baixo E eu estava com tosse Só que aí Eu conseguia respirar Mas eu não conseguia dar a força Para tossir Então eu ficava assim Era a coisa mais engraçada Todo mundo ria na sala Todo mundo ria Cada vez que eu tentava tossir Mas o que eu ia falar Que eu lembro Perfeitamente De eu estar aqui E os homens lá cortando Não sei o que Não sei o que Não sei o que E eles estavam Te juro Tinha inaugurado Um supermercado Na cidade E eles estavam dizendo Que Ah porque eu vi o preço Do achocolatado Nesse supermercado Estava em promoção E aí estava valendo a pena Porque no outro Eu juro Eles me cortando Eu estava ouvindo Sobre a pessoa O centro cirúrgico Eu lembro perfeitamente disso É muito assim Eu lembrei agora De várias cirurgias também Não tinha parado Para pensar nisso Como se não estivesse Fazendo nada Eles falam muito de futebol Eles falam assim Você viu que fulano Está comendo aquela mulher Mas é normal Aí uma vez eu perguntei Não é para relaxar Para a gente não ficar tenso Sim E por exemplo E eu falando assim Ainda bem que você está dormindo Nesse manicado E a doutora não escutando Não E eu falando assim Falei gente Acontece comigo também Já a cirurgia de mulher É totalmente diferente Foco, concentração Por exemplo A melhor cirurgia plástica Que existe É uma mulher chamada Bárbara Machado Que foi sempre o braço direito Do pitangui E depois Nos últimos 20 anos Já era ela Não era mais o braço Era ela Então é com ela Que a gente quer conversar Ela é maravilhosa Maravilhosa O que que aconteceu Será que está tempo ainda Em março, Dani? Bárbara Machado É porque a gente está fazendo Um mês de março De mulheres fodas Inclusive por isso Você está aqui E a gente queria Tipo assim As picas de cada profissão Eu posso falar com a Bárbara E temos algumas datas No final do mês ainda Posso falar com a Bárbara Vai ser uma honra Porque assim A Bárbara É uma mulher pequenininha E eu me lembro Que eu já vi várias cirurgias Plásticas Que ela fez E foi a única Que eu deixei mexer No meu rosto É claro Depois que eu vi Eu falei É essa É essa Gente, ela entra Ela bota uma bancadinha Sobe, né? Ela vem toda vestida Como se fosse esquiar Bota aquele óculos de esqui E ela fica quieta Mas não tem um Nada Nada, nada Um silêncio Sepulcral É o melhor tempo cirúrgico Que eu já vi Porque eu já vi A cirurgia plástica O cara fica 11 horas Operando Eu falei Esse médico é louco Ele tá esquecendo Que a pessoa tá anestesiada Anestesia Tem risco A maior cirurgia da Bárbara Ela tem um tempo cirúrgico exato Não passa de 3, 4 horas Meu Deus Mas assim Com tudo feito Refeito Perfeito Pode acordar a pessoa Pode acordar Meu Deus Inacreditável Incrível Inacreditável O bisturi gosta dela Não tinha aquela história Que a bola gostava Do Romário O bisturi gosta dela Acho que vem na mão dela E começa Cara, eu tive um pequeno acesso De pânico Antes de entrar Eu fiz a Rino E eu já contei pra Yasa Que eu tive A hora que eu fui Tava tudo certo Era o sonho da minha vida fazer Tava tudo certo Fui lá Gordi dinheiro Isso aqui é vamos Escolhi um cirurgião Que era conhecido De todo mundo Já tinha muitos amigos Que tinham passado Porque também é É uma coisa Você não vai, né E aí, ok Tava confiante Não era de forma alguma Medo dele Do profissional Nem do anestesista dele Que são maravilhosos Mas eu tive uma crise Do tipo assim Cara, pode acontecer Alguma coisa comigo Eu sou a mãe Eu tô colocando A minha vida em risco Por uma coisa estética Que ridícula que eu sou Isso tudo antes de entrar Antes de entrar Não, eu já estava lá Riscado O rosto riscado, né Porque faz toda a marcação Mas ainda não tinha dada A pílulazinha sublingual Não tinha É, porque tem aquela Pré-anestesia, né Que você fica E eu sabia que depois desse Já é Aí você não tem mais volta É Então eu tava lá toda arriscada Porque tem marcação Que ele faz Só pra explicar pra galera Que tem marcação Que ele manda pra você sorrir E marca Isso, isso Porque ele precisa ver Algumas linhas, né Então eu já tava toda Riscada aqui na cara Só que a enfermeira Entrou pra dar A pré-anestesia Que foi Foi Injeção, não foi Injeção Aí, neste momento Eu caí em prantos Eu já tinha deixado Carta pra minha filha Já tinha deixado Carta pra todo mundo Eu caí em prantos Nessa hora E foi isso Assim, daí ela Imagina A enfermeira Com o maior cuidado Do mundo Vê Fique tranquila As coisas As coisas Estão muito mudadas Hoje em dia Não é mais como era antes A segurança aumentou demais Não tem tanto Hoje O centro cirúrgico Hoje Em geral São dois anestesistas Pra se acontece Alguma coisa Com um Ter o outro Hoje Um bom padrão Você trabalha Com dois anestesistas E você tá falando Uma coisa Isso é muito típico De pessoas Que são a rimo De família Essa sensação De Se acontece Alguma coisa Com um De alguma maneira A tua ligação Com a tua filha É uma ligação De que você sabe Que ela Tô dizendo Que ela não tem pai Pelo contrário Ela tem pai Mas é como se não tivesse Mais dá trabalho Do que Meu Deus do céu Você sabe O quanto A da tua responsabilidade Assim Nesse sentido Total Mas é isso Sabe Esse pensamento De Porque eu acho Uma vaidade Que ridícula Que eu sou Sabe assim Entendi Mas enfim Graças a Deus Eu tô do certo Eu acho Eu tô aqui Não é Matrix Não é Matrix Você tá aqui Não é metaverso Não é metaverso A gente tava falando Sobre psicopatia E tem uma pergunta Em áudio Justamente sobre isso Ah vamos lá Uma pergunta muito legal Que é um cara Que é seu fã O nome dele é Adson Ele é lá de Natal E ele já viu Todas as suas entrevistas E ele falou Que nunca te viu Falar sobre isso Sobre a pergunta Que ele vai fazer Ele pensou Numa pergunta Que nunca ninguém te fez Ele vai perguntar Você faz crochê? Seria ótimo né? Eu nunca vi ela falando Sobre isso Sua cor favorita É É muito bom Tem áudio na TV? Tá certinho? Doutora Ana Um psicopata Já nasce psicopata Correto? Então O que os pais Dessa criança Que já mostram Esses sinais Devem fazer? Nossa Como criar esse filho E como não é culpa Dessa criança Nascer assim Com a criação adequada Ela pode desenvolver Algum senso De responsabilidade No futuro E agir no mundo adulto Sem prejudicar os outros Ou essa natureza Sempre a fará Ser um perigo? Vamos lá Adorei Adorei a pergunta Adorei Adorei Gente Boa Adson Adorei a pergunta Caramba É A gente vai estar Eu vou estar lançando Um curso online Só sobre psicopatia Que vai ser Manual de sobrevivência Que tem Tem um capítulo Que é só sobre isso Crianças É Exatamente Como lidar Como lidar Menores perigosos demais É o nome do capítulo Nossa Então vamos lá A gente não pode dizer No Brasil Pelo menos Que nasce psicopata A gente só pode dar O diagnóstico de psicopatia A partir de 18 anos Por uma convenção Tá Mas a gente sabe Que o funcionamento cerebral Do psicopata É uma coisa que Já vem de fábrica Como também A nossa empatia Já vem de fábrica Ou seja O senso moral Tirando os psicopatas Vem de fábrica Por isso que um bebê De oito meses Olha pra uma criancinha Que cai Ou um bichinho Que se machuca Ele faz assim E ele quase chora Você já pegou Sua filha fazendo isso Tipo assim Olhar pra alguém Não entender nada Ainda é bebê E alguém tá chorando Ela faz a carinha De empatia De um cérebro Que lê o outro O psicopata Não tem isso Então a criança Que tem essa predisposição Pra firmar esse diagnóstico Ele não tem essa empatia Então desde muito cedo O que ocorre Em volta dele Que causaria Um certo mal estar Na gente Não causa nele Eu não sei Se vocês viram Aquele filme Precisamos falar Sobre Kevin Sim Eu vi Né Então ali Tá bem explicado isso Então essa criança Manipula os pais Joga um pai Contra a mãe Eu atendi Ah tem aquele do Macalical que não tem Do anjo mal Tem Exatamente Tem também Ele é uma criança Psicopata Isso Ele é uma criança Que certamente Vai virar Um psicopata Que a gente diz Porque característica Maltrata irmãos Tem prazer com isso Maltrata animais O Dexter Sim Aquele seria a Dexter O pai chega pra ele E fala Por que você matou O cachorro da vizinha Porque o cachorro da vizinha Parece morto Aí ele chega Foi você né Dexter Não Não foi Não Por fim Ele falou Foi você Aí ele fala assim Não porque a mamãe Falava que ele latia demais Aí ele fala Mas por que você fez Porque eu queria ver ele sofrendo Porque quando a criança Até seis anos Ela não mente Ela fala Do prazer Depois Na verdade depois ele aprende A mentir Porque ele sabe Que não pode mais falar Mas no início A criança que tem Essa predisposição Ela fala disso Com muita naturalidade Na verdade ali Até Até os oito anos Que a gente vai Inserindo a criança No certo ou errado Exatamente Então aí dessa fase Ele entende Que é errado Então eu não posso fazer Então eu vou mentir Se eu fizer Mas não é que ele vai deixar de fazer E vou manipular Para poder fazer escondido Sim Entendeu Nesse sentido Então o que que acontece Tudo vai depender Do grau de psicopatia Você tem psicopatia Caramba Leve e moderado Grave No grave Não tem o que se faça Então deixa eu Completar a pergunta dele Então Inclusive o pessoal Não entendeu o áudio Porque saiu meio baixo Na TV Então fala aí pra gente Já vamos reforçar Já vamos reforçar a pergunta Que ele fez Sobre Como que os pais Que identificam esses sinais De psicopatia na criança Podem criar essa criança E se bem criada Ela vai se tornar um adulto Com responsabilidade afetiva Ali com os outros adultos Ou se isso vai sempre Se sobrepor Exato Então Eu queria então Completar a pergunta dele Porque você falou que Tem-se por convenção Dizer isso só depois Dos dezoito anos Seria melhor No teu entender Que pudesse fazer Esse diagnóstico Antes Ou Porque assim Qual é o motivo Para que isso não se faça antes E se você acredita Que seria melhor O motivo Para não se fazer antes É o motivo Que a gente bota Tal da maioridade Né Por que? A idade mínima Para você responsabilizar Uma pessoa Porque o cérebro Passa por dois momentos De amadurecimento Um mais ou menos Ali entre seis e oito anos E outro Entre dezesseis e vinte E nos homens Lá pelos cinquenta De novo Eu acho que Involume Lá pelos cinquenta Por aí Aí tem uma recaída Exatamente Então Eu acho assim Que realmente Existe isso Mas isso Vale Para a grande maioria Das pessoas Não muito Para o psicopata Se for leve E moderado Uma educação Onde você não Deixa ele manipular Porque é uma criança Muito inteligente Racionalmente falando Ele sabe que Por exemplo Com o pai Ele consegue umas coisas Com a mãe Consegue outras Já é camaleão Desde pequeno Já é camaleão Desde pequeno Então por exemplo Acontece alguma coisa A culpa é da empregada Né Tipo assim Ele sabe jogar Ele sabe Fazer uma coisa De indução De pensamento Nos outros O que o Kevin Fazia muito No filme Jogava a mãe Contra o pai Fazia uma coisa ali Terrível Então o que acontece A única coisa Que a gente sabe É que uma educação Não cria um psicopata Ele já vem Com aquela tendência A gente tem que rezar Para que venha Com uma tendência Para não ser o mais grave Porque uma boa educação Você modula A intensidade Por quê? Porque se ele sabe O que é certo E o que é errado Mas ele faz Porque dá prazer Ele sabe distinguir O que é certo e errado Por isso que nos países Onde você Por exemplo Na Inglaterra Não se determina O crime Pela idade O que é que eles fazem Teve um crime Na Inglaterra Que foram dois meninos Um de seis Um de oito Roubaram um bebê De uma mãe Que estava numa sorveteria Foi pegar sorvete Para o filho mais novo Deixou o bebê Com o filho mais novo Eles chegaram Pegaram esse bebê Eles levaram para a trilha Do trem E Ah não Sim Isso é um caso clássico Que vocês vão achar O que que aconteceu Quando eles foram para o juiz Chegou O juiz quer saber Se eles entendem Que o que eles fizeram Era uma coisa ruim E errada E eles ainda estavam Naquela fase De não saber mentir Com tanta maestria Por que que vocês fizeram isso Porque a gente queria ver Um trem passar Em cima de um bebê Foi essa a resposta Então Na Inglaterra É determinado isso Pelo grau Da 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 compreensão Da compreensão E pela gravidade Do crime Tipo Crimes hediondos Inimagináveis É possível imaginar Duas crianças Vamos pegar um bebezinho Que a gente quer ver Uma cena De um trem É tão inimaginável Que para o juiz Isso é uma coisa assim É uma perversidade Que só um psicopata Pode fazer E se ele sabe dizer Se é certo ou errado É porque ele tem condições Tem discernimento Tem discernimento Então ele pode ser classificado Como psicopata Eu pessoalmente assim Com crimes hediondos Eu sou a favor Da emancipação compulsória Para crimes hediondos Eu acho que não É outra coisa Sabe Não é o Roubou um chocolate Com certeza Não é o Sabe Quando chega nesse nível Precisa de um olhar Mais atento Certos crimes Só um psicopata Pode fazer É E também porque assim Se tem muito essa questão Da idade Só que a gente esquece Que aqui nesse sofá Já sentaram pessoas Que disseram para a gente Assim Ah eu morava não sei aonde A minha infância Foi muito diferente Quando eu cheguei na cidade As pessoas viviam outro As pessoas com a minha idade Tinha outro tipo de infância Então a gente entende Que uma pessoa de 12 anos Que mora aqui É diferente de uma pessoa De 12 anos que mora ali Que é diferente de uma pessoa De 12 anos que mora Numa aldeia indígena É diferente de uma criança De 12 anos que mora Em grandes centros urbanos É diferente Então não adianta você pegar Ah não Uma criança com 12 anos Não entende Depende Tudo tem um contexto cultural E também dentro daquela cultura O que é certo e o que é errado Sim Por exemplo Existem crianças Que moram em comunidades Que vem o traficante Queimar Botar no micro-onda Alguém Como fizeram com o Tim Lopes Com o repórter Ele foi para o micro-ondas Queimar o corpo No pneu O micro-onda É queimar o corpo no pneu Para não deixar vestígio de nada Não conseguir identificar O que que acontece Existem crianças Que não são psicopatas Mas ao ver aquilo Eles começam Aquilo ser uma coisa Normal Natural Não sei nem se normal Natural Aqueles que podem sair Saem Quem não pode Passa a ser obrigado a fazer Sim Alguns tem sentimentos Eu já vi Crianças em comunidades Que não tinham como sair Continuaram naquele ambiente Mas surtaram Quando tiveram que fazer Esse tipo de perversidade O cérebro não suportou Então assim Existem maldades Que só um psicopata É capaz de fazer Com esse grau de tranquilidade Sim Então respondendo Ao Adson 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 Respondendo ao Adson Uma educação De limites Botando o que é tolerado O que não é tolerado É óbvio Que a criança Não sabendo jogar Ela vai ficar quieta Aquilo que eu falei Ninguém nunca viu Um pedófilo Pegar uma criança Em praça pública Então se ele souber Que vai ser pego Ele segura Ele se segura Tanto que O índice de psicopatia É igual no mundo inteiro Mas por que Que em alguns lugares Eles se manifestam menos Porque a impunidade Não é como é aqui Sim Então por exemplo Na Índia Não teve uma vez Que um taxista Estuprou Uma 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 turista sueca Ou dinamarquesa Ele foi morto Em praça pública Não tivemos mais nenhum caso De taxistas Estuprando turistas Então assim A legislação criminal Tinha que ser bem diferente Para os psicopatas E não psicopatas Se você for no sistema penitenciário Os psicopatas Correspondem a 15% 75% Que está lá dentro São recuperáveis Agora quando você junta tudo O que que acontece Esses 15% Fazem dos outros 85% Seus soldadinhos Fazem seu escritório E a vingança A pessoa não é uma psicopata Mas ela por vingança Ódio de ter sofrido Algo muito Ruim Ela pratica a mesma coisa Que a outra psicopata fez Mas por vingança Ela se torna uma psicopata Por fazer isso? Não Não se torna Não Não se torna uma psicopata Agora Tem que ver O que que é essa vingança Porque a vingança Estaria muito mais No campo da passionalidade Então é muito mais Para uma coisa imediata Por exemplo Você chega em casa Pega seu marido Na cama com a vizinha Se você ali Tiver uma reação violenta Ou pegar uma arma Fizer alguma coisa Você vai ter Atenuante no seu crime Porque é sobre forte Emoção Sim Agora Quando essa vingança É uma vingança Planejada Arquitetada Aí isso também Já tem um requinte de maldade A gente tem que ver E o que que é essa vingança Se essa vingança É esquartejar É fazer esse tipo de coisa Não Vamos lá O caso da Daquela que matou O marido E esquartejou Elisa Elisa Matsunaga Matsunaga Não dá para entender Uma pessoa Que corta a cabeça E esquarteja E sai Com uma malinha Aí as pessoas falam assim Ah mas ela Porque ela sofria Ele traia Se todo homem Que trai a mulher A mulher vai pegar E esquartejar A gente não podia sair na rua Sim Ia ser perna para um lado Braço para o outro Tropeçando em ossos Ia ser difícil Ia ser difícil Sim A gente ia ter Ou então um grande cemitério Entendeu Não sei se no meio De uma floresta Não sei Em região de mata Então assim Não Existem vinganças Que se chegar A um nível De vingança Com esse grau De frieza É psicopatia Sim A gente tem uma mensagem Aqui só para a gente Isso que eu ia falar Para a gente ler A mensagem Do Fih Portes Ele mandou Olá Cris Iaz E Ana Beatriz Ótima conversa Cris Sou de Ares Adorei Adorei Olha aqui Sou de Ares E levemente acima do peso E três piscadinhas É que eu gosto de gordinhos Aí eu falo isso Com alguma frequência aqui Adoro seu stand-up Já estou com o ingresso Comprado para o dia 3 Do Risorama Ah caramba Agora eu gostei Tem até data do encontro É isso aí Adoraria tirar uma foto Com você Pois então esteja marcado É isso Vamos tirar uma foto Muito legal Cara Vou aproveitar Já divulgar para todo mundo Dia 3 Com certeza Vou estar no Risorama Lá em Curitiba Um baita festival O maior festival de comédia que tem O mais antigo O mais tradicional Festival de comédia do Brasil Curitiba né Todo ano eu faço É Em Curitiba 3 de abril Risorama Na verdade duram 5 dias Ele vai acontecer do dia 30 Ao dia 5 Eu faço o dia 3 No meu dia tem uma galera Que está começando O Danilo Gentil Pessoal que eu estou acreditando Eu adoro o Danilo O pessoal que eu estou acreditando Foi muito boa Eu adoro o Danilo Pessoal que eu estou acreditando Estou dando uma força para eles Estou sentindo Estou precisando Estou precisando Então Mas todos os dias estão muito bons O elenco de todos os dias No Risorama Sempre é muito foda Então como seu ingresso Vai Free port Nossa foto dia 3 Está marcado Está marcado Boa Doutora Ana Já deixa também suas redes sociais E como é que faz para Comprar os livros Exato Olha Todos os meus livros Meus livros sempre é mentes Eu trouxe dois para vocês Um é que é Solidão Acompanhada Que é uma comédia De um personagem muito Por favor Não acredito que a gente vai ganhar Ah não Só não trouxe Mentes Espírita Que eu não tinha Esse é Solidão Acompanhada Em todo o Brasil Não está não E esse é um personagem muito comédia Você vai entender É uma mulher que Você vai ver Uma jovem totalmente Que vive num apartamentinho isolado E o mundo está todo errado Ela é a única pessoa certa Que existe E esse aqui O Mentes Janelas da Mente São contos Feitos a partir de casos reais Ficcionados Sobre os transtornos Os transtornos da vida moderna Isso Caramba Obrigada Doutora E todos os livros Estão no Amazon No americanas.com Estão sempre lá Perfeito Todos eles E nos dias 21, 22, 23 Eu vou estar fazendo Em BH Um evento Que a gente vai Para o lançamento Vão ser três lives Para o lançamento Do curso Mentes Perigosas Manual de Sobrevivência Então a gente vai fazer três 21, 22 e 23 23 E aí a gente está lançando Esse curso Que eu acho assim Tem gente que lê Mas não gosta de ler Tem uma geração Então o curso É esse papo aqui É o livro entregue de outra forma É mais do que o livro Porque aí tem Tem a experiência Tem os detalhes Tem essa coisa Que a gente entrega Onde é que vai ser? Tudo direitinho Em BH Né? E a gente depois Lança o curso Que vai estar bem bacana Manual de Sobrevivência A gente já está meio apertado No horário Mas só porque Essa pergunta é legal Vamos lá Juliana Silva mandou Boa noite doutora Ana Beatriz Cris e Yas Boa noite Boa noite Gostaria de saber Se existiria o inverso Da psicopatia Alguém que tem empatia demais A ponto de não conseguir Estabelecer vínculos emocionais Ter problemas nos relacionamentos Com as demais pessoas Parabéns pela conversa Legal essa pergunta São chamados empatas São pessoas Que têm uma sensibilidade Tão excessiva Que elas preferem Não se relacionar Porque assim Elas fazem tudo pelo outro Elas perdem a vida própria E elas sabem Que isso acontece Então é como se tivesse Que ficasse sozinha São os empatas São pessoas que têm Uma sensibilidade absurda Absurda É como se sofresse pelo outro É doloroso Se relacionar Absorvem demais Nossa Nunca tinha ouvido falar Empatas Também não A gente vai ter que marcar de novo É O nosso próximo papo Adoramos que você venha Eu acho que lá pra agosto O livro sobre felicidade É o primeiro que não vem Vamos remarcar então Vamos remarcar em agosto De verdade De verdade Ótimo Eu ligo pra Dani Tá combinado Perfeito Tá combinado Adoramos sua presença Adorei a conversa de verdade Foi ótimo Obrigada E muito obrigada Você que ficou até aqui Também se inscreve no canal do Vênus Que a gente tá rumo a 700 mil inscritos E a gente quer logo chegar Muito obrigada E arroba o Vênus Podcast Em todas as redes sociais E também temos Nossas redes sensuais Pessoais Exato Arroba Cris Paiva com dois S Arroba Iaz e Assine Um beijo Beijo Arroba Cris Paiva com dois S 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 E aí